É um prazer estar aqui mais uma vez na ESA, OAB de São Paulo. Agradeço muito o doutor Cláudio Zarif pelo honroso convite que me foi formulado, prontamente aceito. A nossa agenda esse semestre, a agenda de processualista está que nem dermatologista. É uma loucura. Mas aqui, graças a Deus, deu para encaixar bastante bem. Enfim, dá início a esse curso. Felicito o doutor Cláudio, a todos pela possibilidade desse curso. A gente tem certeza de que será um ótimo curso, com mil e uma pertinentes considerações sobre o novo Código de Processo Civil. A mim me cabe fazer um panorama geral, até fiz visão geral do novo CPC, sabendo que os demais colegas vão, aula após aula, tratar mais especificamente dos diversos temas que o novo Código de Processo Civil traz. Esse novo Código de Processo Civil que entra em vigor em algum dia de março de 2016. Até isto está gerando uma inquietante dúvida. Há três correntes já que se formaram sobre que dia entra em vigor o Código. Se 16 de março, se 17 de março, particularmente eu sou da turma do 17 de março, ou se no dia 18 de março, onde a maioria daqueles que opinaram sobre o assunto se manifesta sobre o dia 18 de março. Então, apenas para ilustrar como há inquietações importantes sobre o novo CPC. Acho até que iniciativas como essa aqui da ESA, da UAB de São Paulo, que é a iniciativa do querido amigo, professor, doutor Cláudio Zarif, são pertinentes para que nós tenhamos tempo para saber o que está por trás do CPC, para que possamos efetivamente em meados de março, vamos falar assim, em meados de março de 2016, saber o que da noite para o dia vai começar a acontecer. Porque tem um impacto muito grande, para o bem e para o mal. Na elaboração de uma petição inicial, por exemplo, tem impactos. E outras, tanto na contagem de prazo, enfim, tudo, realmente há muito impacto. Isso não quer dizer, e eu vou aí começando a falar, que também nós estamos diante de um código revolucionário. A própria comissão de juristas, presidida pelo ministro Luiz Fux, que teve como relatora geral, nossa queridíssima professora da PUC de São Paulo, a professora Tereza Arruda Alvim Vamber e outros grandes juristas de São Paulo, de fora de São Paulo, eles próprios, na exposição de motivos, são muito claros e, ao meu ver, são muito honestos intelectualmente, ao dizer que o código não vem para revolucionar nada. Não há nenhuma grande revolução no novo código de processo civil. O que, Caim, de nós deve ser entendido no seu devido contexto. O que há mesmo no novo código é uma grande passada limpo do código em vigor, com alguns institutos novos. Eu vou até procurar demonstrar isso ao longo dessa minha breve exposição, tanto no primeiro como no segundo tempo, isto é, até o meio-dia, meio-dia e pouco, é tentar demonstrar isso. Há institutos novos, o incidente de resolução de demanda repetitiva, por exemplo, um instituto novo, nós não o conhecemos ainda, de minha parte, se pudesse, nem o conheceríamos, porque eu acho que é uma coisa complicadíssima, do ponto de vista, inclusive, constitucional, mas é uma das mil maravilhas que o código propõe. E coisas que nós conhecemos muito, muito bem, vêm transformadas no novo código. Mas, fundamentalmente, o novo código, ele é mais ou menos o código atual, com as reformas, sobretudo as reformas dos últimos 20 anos, que mudaram drasticamente o código atual, o código BUSAID, da atualidade, passada limpo. E nós temos aqui uma distribuição mais adequada da matéria. Eu falo sem medo de errar. Aquele que você predisponha a ler o código, o novo código, a Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Ler o código, ler o código não anotado, não comentado, o código seco, como a gente costuma dizer. A legislação, aquela a gente vai no site do Planalto, vai no Diário Oficial da União, do dia 17 de março, e lê. Do artigo 1º ao seu milésimo, septuagésimo, segundo artigo, os 1.072 artigos do código, terá uma excelente visão geral, uma suficiente visão geral do código. Porque ele é muito claro na exposição. A matéria é muito bem dividida. Lógico, existe alguma coisa aqui no meio, o que isso foi fazer aí, até problemas de revisão, tal, o que não tem. Mas, fundamentalmente, é um artigo que tem, um código, desculpem, que tem uma lógica de exposição muito clara. Ele quer ser um código auto-explicável. O que é, aliás, uma tendência dos dias de hoje. Hoje, qualquer aparelho de tecnologia avançadíssima, qualquer dos nossos smartphones ou tablets, são extremamente complicados do ponto de vista tecnológico, mas são, ao mesmo tempo, extremamente fáceis de usar. Uma criança é capaz, aliás, muitas vezes mais do que qualquer um de nós, como adultos, que é de uma outra época, nós pensamos diferentemente, a criança não tem medo de pôr o dedo, de clicar, de apertar, e esses aparelhinhos são feitos para isso. Quanto mais você clica, mais ele responde, mais ele mostra do que ele é capaz. Guardadas as devidas proporções, já que, afinal, é uma lei, não é nada assim tecnológico nesse sentido, mas a tecnologia jurídica, até para em homenagem ao professor Fábio Lua, com ele, que usa muito essa expressão, dentro da filosofia do direito, a tecnologia jurídica do código, ela é, permite o autodidatismo. Agora, é o que eu digo, engana-se aquele que acha que o código vem pronto para ser aplicado. Aliás, esse é um erro, ao meu ver, que durante a tramitação do código, na própria Câmara dos Deputados, especificamente, quando ele frequentou a Câmara, ficou quase quatro anos na Câmara dos Deputados, na minha opinião, o pessoal da Câmara dos Deputados errou e errou feio aqui. Eu tenho até conversado isso muito com os colegas, com a própria professora Tereza, que foi relatora do anteprojeto. A Câmara dos Deputados, ela me parece muito ingênua, no sentido de que ela escreve no código o máximo de hipóteses possíveis e imagináveis sobre um determinado assunto. E aí é que vem o problema. Na expectativa, ao meu ver, falsa, de que não existam mais problemas sobre aquele assunto. Então, o código final, a versão final, ele tem uma característica interessante. Alguns artigos têm 10, 11, 12, até 19 parágrafos. Fora incisos e fora alíneas. Talvez um pouco por causa da Câmara. Não, vamos antever os problemas, vamos transformar isto em regra, caput, e exceções, parágrafos, considerações específicas, incisos, alíneas, e pronto, os problemas estão resolvidos. Sabemos que não é assim. Há uma quantidade, então, de efeitos colaterais dessa estrutura didática do código inimagináveis no código atual. Inimagináveis. Para dar um exemplo de um assunto que acredito que não vai interessar ninguém, mas é um assunto que me ocorreu para ilustrar isto nesta manhã na ESA da UAB. Honorário de advogado. Eu acredito que é um esforço de atenção. É um tema muito abstrato, desinteressante. Honorário de sucumbência. O artigo 85 do código tem 19 parágrafos. É bom, inclusive, para curar insônia. Começa a... Não, porque é... Não, e se acontecer isso, é aquilo. Ame-se forço, é aquilo. Mas todos nós, todos nós aqui, com absoluta tranquilidade, somos capazes, agora mesmo, de, ao tomar nas mãos desse artigo 85 e lermos lá os dois primeiros parágrafos, já extrairmos duas, quatro, seis, oito, vinte dúvidas, vinte questões do nosso dia a dia forense. Isso, veja aí que está. Não transforma o código num mau código. Apenas nos alerta para aquilo que nós sabemos. Entre o texto do código, o texto da lei, publicada no Diário Oficial, e a sua vivência prática na doutrina, na jurisprudência, no dia a dia, forense. Há um mundo, uma enormidade de distância. Nenhuma novidade aqui. O problema é a Câmara, o pessoal da Câmara, os revisores da Câmara, realmente levantarem uma bandeira de que o que está escrito está em dênia dúvidas. Tive até uma discussão no COGIAR, eu acho que até o professor Zari estava presente com um colega, querido colega tal. E, enfim, ele se rebelava contra os colegas que estavam assistindo porque os colegas tinham dúvidas que ele não tinha imaginado a partir do texto que ele próprio tinha estudado. Ele começou a se rebelar contra a plateia. Aí eu tomei a liberdade, enfim, de uma questão até de hierarquia acadêmica. Meu amigo, cuidado, calma lá. As pessoas estão aqui como nós, o código nem entrou em vigor, nós temos todo o direito, todos nós temos todo o direito de ter muitas e muitas dúvidas. Mesmo em relação ao código em vigor há 40 anos, nós temos dúvidas fundadas diariamente, é ou não é? A diferença é que hoje com 40 anos depois eu sei mais ou menos qual é o pensamento do professor Zarif, mais ou menos eu sei qual é o meu, o que a professora Tereza falou, o que o outro professor falou, o que o STJ diz, o que o TJ de São Paulo diz ou não diz, qual câmara diz o quê, qual relator diz o quê, só isso, eu tenho mais ou menos isso, eu não consigo antever, não consigo, ninguém consegue antever como o código de 2015 vai ser interpretado. Então, eu procuro ser absolutamente honesto intelectualmente, absolutamente transparente. Não virem aqui trazer uma coisa pronta para ser aplicada, as leis não são assim. Pior, durante a tramitação do código, o que aconteceu? De junho para cá, nova lei da arbitragem, não dialoga com o código, lei da mediação, esse é o caos, é o caos para o código, porque bate de frente com o código, e o estatuto do portador de deficiência, da pessoa com deficiência, que revoga coisas do código que não entram em vigor, mas sem revogar, porque revoga via código civil, a incapacidade de testemunha com deficiência, é revogado, está revogado, pelo artigo 228 do código civil, pergunta, como é que isso afeta o novo código? Uma bela pergunta, até porque o código entra em vigor depois, o estatuto da deficiência entra agora em outubro, o código em algum dia de março, então a coisa é extremamente complexa, extrema, por mais fácil ela é extremamente complexa, então, eu acho que, repito, enfatizo, nós só não podemos nos deixar levar por isso, e toda iniciativa é, vamos pensar, vamos ler, sobretudo para o advogado, para a advogada forense, somos todos nós, isso é o que eu digo, mais do que nunca, é leitura diária, eu acho que o código traz mais novidades em termos de dia a dia forense, mais impacto no dia a dia forense, do que quando o código civil novo veio, porque bem ou mal, o código civil, ele trouxe, sinceramente, menos novidades, porque muita novidade boa do código civil já tinha vindo incorporada pela Constituição de 88, é ou não é? A igualdade, entre casados, a ideia de união estável, companheiro, isso, e até na jurisprudência do Estado de São Paulo, convenhamos, a gente não precisava nem olhar a Constituição de 88, a coisa já vinha vindo de uma evolução muito clara e muito natural do ponto de vista social, não tem problema nenhum, mas, a Constituição traz as grandes inovações, mas, aonde inovou efetivamente o código civil de 2002? Não é o direito comercial, direito empresarial, até hoje temos muito mais dúvidas do que certezas, 10 anos, 12, 13 anos depois, é ou não é? E direito de sucessões, onde há importantes novidades, inclusive com a questão da mulher, da companheira, todo dia você tem aí desafios novos, porque aí é novidade, mesmo a emenda constitucional 66, só para dar um exemplo, afinal, o divórcio existe ou não no direito brasileiro? Subsiste ou não a emenda constitucional 66? O que significa tirar o prazo prévio para o divórcio? Quer dizer, divórcio não, desculpa, separação, ela subsiste ou não no direito brasileiro? O código de processo diz que sim, para o desespero de um dos relatores da Câmara, que não pode conviver com essa ideia, que pena, as pessoas que não conseguem ver num país democrático, a opinião em sentido contrário, não devem ser felizes, o advogado forense não pode se dar esse luxo, porque por definição, haverá um entendimento contrário ao dele, porque se não houvesse fazer acordo, naturalmente, é porque há boas razões do lado de lá, pelas quais, dentro da ética e da legalidade, nós vamos combater, vamos sustentar uma opinião, não é verdade isso? Porque fora disso, é litigância de má fé, sempre foi, continua sendo, no novo código, no código atual, fere até o código de ética, se eu não tenho boas razões, eu não tenho porque litigar, a minha orientação é para sentar e fazer um acordo, isso é muito importante, então é o que tem, vamos então falar um pouco da estrutura, da distribuição das matérias e depois o que eu trago são, enfim, alguns flashes, alguns pontos, que me parecem mais sensíveis sobre o novo código, quase que espero eu, a ideia é essa, é um aperitivo para o curso todo, espero eu, que todos fiquem apetecidos intelectualmente, bom, o código ele vem dividido em parte geral, parte especial, e aqui deu problema, livro complementar, veja, só de olhar isso, é um código muito diferente do nosso, o nosso código atual é o caos, temos o livro 1, processo de conhecimento, na verdade está tudo lá, e isso tem um, ao meu ver, um prejuízo na nossa educação de direito processual civil, desastroso, desastroso, nós confundimos hoje, processo de conhecimento, com os temas mais importantes do processo, inclusive com a teoria geral do processo, isso tem espelho na doutrina, é complicado com a devida vênia, e acho que isso gera uma má formação do nosso estudante de direito e amanhã do nosso profissional do direito processual civil, não, agora já foi, legal, enfim, vem aqui então a matéria muito bem dividida, parte geral, depois uma parte especial e depois um livro complementar, o que vem na parte geral? Seis livros, seis trechos, né, parte geral começa com as normas fundamentais do processo, depois ela vai falar de, da função jurisdicional, inclusive tratando da competência, da cooperação internacional, depois ela vai falar dos sujeitos do processo, que é o maior livro da parte geral, e tem coisa de tudo, tem sobre o advogado, sobre o promotor, sobre o juiz, sobre os honorários de advogado, sobre os deveres éticos do defensor, do advogado, do promotor, do próprio juiz, né, e intervenção de terceiros, mas também vai cuidar dos auxiliares da justiça, incluindo uma das novidades do código, o conciliador e o mediador, que estão reguladas todas, dentro do livro, sujeitos do processo, depois vem os atos processuais, genericamente falando, onde nós vamos ter, enfim, os atos, como são praticados, onde são protocolados, se é papel, ou se é eletrônico, se precisa assinar, não precisa assinar, datar, não precisa datar, se precisa rubricar, numerar, etc, tudo, 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 inclusive os prazos, depois vem a tutela provisória, o livro 5, que é um dos pontos altos, ao meu ver, do código, ponto alto, não alto, eu vou explicar por que depois, eu sou muito crítico da tutela provisória, próxima aula, aliás, já é sobre tutela provisória, e depois o livro 6, fechando a parte geral, formação, suspensão, e extinção do processo, então só para ver, como a matéria já é muito mais bem dividida que a atual, porque isso não tem nada a ver com o processo de conhecimento, tem a ver com, enfim, temas gerais, e isso afeta o processo como um todo, tanto que, e aí dentro da parte especial, você já não tem mais o processo de conhecimento, a nomenclatura, isso aqui surgiu no Senado, o anteprojeto não tratava assim, o Senado passou a tratar, e isso foi preservado até o final do processo legislativo, e a promulgação do código, virou processo de conhecimento, e do cumprimento de sentença, na verdade é uma estrutura que nós já temos no código atual, há 20 anos, o nome tem 10 anos de idade, a lei 11.232 de 2005, mas a estrutura de um processo de conhecimento, que não é mais de conhecimento, é também de cumprimento de sentença, é algo que nós temos há 20 anos no código atual, na verdade há 21 anos, por causa do 461, tutela específica das obrigações de fazer, depois, e de não fazer, o 461A, que surge no código em 2002, tutela específica da obrigação da entrega de coisa, e mais recentemente, pela lei 11.232 de 2005, o 475 letras, ABC, DFGH, J... aí é que surge o nome, cumprimento de sentença, na última modalidade obrigacional, de pagar dinheiro, eu até sou radical nisso, o professor Zarif sabe, os senhores ficam sabendo, as senhoras ficam sabendo, para meditar a respeito, eu sou um daqueles que sustenta, que não existe mais no direito brasileiro, há 10 anos, a classe de sentença condenatória, foi revogada, o juiz hoje não condena ninguém, o juiz manda, fazer, não fazer, entregar e pagar, e se resistir, as consequências são claras, o código, inclusive, criminaliza, ele generaliza, o que já existe, na lei do mandado de segurança, criminaliza, a descumprimento, de ordem judicial, é crime, pelo código, de processo civil, não estou dizendo, que isso vai resolver, problema, não vai resolver nada, não tem prisão, porque juizado especial, e o bom pai de família, dificilmente vai ser preso, numa história dessa, mas, o bom pai de família, não quer cometer crime, então é um dos vários, mecanismos coercitivos, que o código traz, sim, ele fortalece, os poderes do juiz, fortalece, fortalece, vai dar um passo além, daquilo que nós já temos aqui, mas fortalece muito o advogado também, então fiquem tranquilos, tá, na pior das hipóteses, o advogado vai ganhar mais honorários, pelo menos o ganhador, tá, então, eu acho que não é para brigar com ninguém, está todo mundo feliz aqui, aliás, as funções essenciais da justiça, ganham com o novo código, todas, todas, cada uma de acordo com a sua vocação institucional, tá, isso vem lá no processo de conhecimento, e aí, que interessante, então, o livro 1, ele vem dividido em três, três títulos, o processo de conhecimento, que na verdade, chama de procedimento comum, que são as regras da petição inicial, até a sentença e coisa julgada, logo em seguida, cumprimento de sentença, bom, já tem a sentença, como é que produz os efeitos dessa sentença, então, como é que sai da fase de conhecimento, para a fase de cumprimento de sentença, depois a gente vai ver isso no detalhe, mas é um problema que hoje, nós vivemos esse problema intensamente, precisa intimar para pagar, se precisa intimar, intima o advogado, ou intima a parte, e se não tiver advogado, concedido nos autos, o que faz? É do trânsito em julgado, não é do trânsito em julgado, etc, são as questões que nós vivemos hoje, com 475J, o código procura responder essas questões, lá no 513, 523, depois do cumprimento de sentença, são procedimentos especiais, totalmente diferente, porque hoje, os procedimentos especiais, estão no fim do código, na verdade, o que é um desastre, porque na graduação, em geral, não dá tempo de estudar, aí o advogado aprende na marra, aprende na luta, o que é uma desgraça, a gente nem sabe, que tem procedimento especial lá, que poderia resolver o nosso problema, então, vamos ver, eu acho que sim, o código, ao trazer os procedimentos especiais, para o lado do procedimento comum, facilita as coisas, no sentido de que, olha, o padrão é este, o que é variado, é desta forma, e há vários procedimentos especiais diferentes, e muitos dos que são preservados, são profundamente alterados, ação monitória, para dar um exemplo, muito claro, vamos falar disso daqui a pouco também, aí vem o livro 2, processo de execução, o processo de execução, é exatamente o que a gente tem hoje aqui, na verdade, em rigor, é o lugar que tem menos novidade, no código, no processo de execução, e no cumprimento de sentença, por uma razão muito clara, as leis de reforma, são muito recentes, né, mas de qualquer forma, aquilo que o livro 2 contém, são quase 150 artigos, fora os parágrafos, dedicados à execução de título extrajudicial, então é rigorosamente a estrutura que nós já temos, uma coisa, é cumprir sentença, isto é, execução de título judicial, o código de processo atual, e o código novo, tratam isso como uma etapa, como uma fase do processo, uma fase, não necessariamente complementar, porque eu posso ter pedido uma tutela provisória, então ela segue paralela, que é o que a gente vê na prática forense, né, eu já peço uma tutela provisória, uma tutela antecipada, na minha petição inicial, o juiz eventualmente, para dar certo o exemplo, defere a tutela antecipada, ao mesmo tempo que o processo segue na fase de conhecimento, para o juiz apurar o seu conhecimento, saber se aquilo que ele acha que é o certo, é mesmo o certo, proferindo sentença, já autoriza a execução, a execução provisória, e isso está mantido aqui, outra coisa é eu apresentar para o juiz, um pedacinho de papel, que a nossa lei rotula de título executivo extrajudicial, o Brasil é campeão mundial, de títulos executivos extrajudiciais, aí o juiz olha aquele papel, e fala, bom, então o direito é este aí, que está suficientemente reconhecido no título, a minha juiz, cara, me manda tocar, paga, cita, para pagar, para fazer, para entregar, e para se defender, é o esquema que a gente já tem hoje, de 2006 para cá, com respostas, lógico, com algum avanço, alguma coisa, mas é isso tudo na matéria do livro 2, o chamado processo de execução. O livro 3, onde existe mais mudança, aí sim, um pouco mais de mudança estrutural, não sei se todos conseguem ver, mas está aqui. O livro 3, ele é dividido em duas partes, a ordem dos processos nos tribunais, e também processos de competência originária dos tribunais, aqui é que vem toda a temática, que é o que eu venho chamando de direito jurisprudencial, e o que o pessoal tem chamado de precedentes, alguns colegas até, sustentando que nós vamos na mesma direção da Inglaterra, do common law, chique é, data vênia, antes fosse, só que daí isso precisaria mudar muita coisa, inclusive a forma de eleger, chefe de executivo, juízes de cortes superiores, o fato de usarmos perucas nas sessões, porque isso é importante tanto quanto a beca, e assim vai, tanto a toga para o juiz, etc, é onde aparece o tal do incidente de resolução de demanda repetitiva, por exemplo, para a gente se acostumando com o nome de um instituto, que provavelmente vai ser usado na prática, e bem usado, e depois os recursos, onde também há várias modificações, para o bem e para o mal. Vamos falar disso também, oportunamente, e aí o código, ele é completo com um livro complementar, no artigo 1045 até 1072, onde já começa com a cláusula de vigência, o tal do 1045, um ano após a publicação, e aí é saber, se conta o dia do início, não conta o dia do fim, se exclui, é por isso que gera a discussão, sobre sejam 16, 17 ou 18 de março de 2016, a entrada em vigor, e o que me preocupa são colegas dizendo que, como a dúvida, o ideal seria editar uma medida provisória, medida provisória em matéria processual, é expressamente vedada pela Constituição Federal, aliás, um dos títulos, o título executivo extrajudicial mais recente do Brasil, chamada LIG, letra imobiliária garantida, foi criada agora, uma conversão de medida provisória, sem que isso se transforme em uma plataforma política, porque não é, mas juridicamente, quem procura fundamentos para um impeachment presidencial, podia estudar processo civil, há uma vedação expressa sobre medida provisória, eu sou processo civil, a presidenta da república edita medida provisória, contrariando expressamente o texto constitucional, fosse um país inglês, fosse uma instituição, provavelmente ela teria que se explicar perante o parlamento, por que o abuso de autoridade, aqui no Brasil, não tem problema nenhum, a medida provisória é acolhida, convertida em lei, sem o menor constrangimento, pelo presidente do senado, Renan Calheiros, está tudo certo, e é assim, e se mudasse o partido, seria assim, que é o problema, é o grande problema do Brasil, então o problema é endêmico, mas, essa é uma questão, então não pode editar medida provisória para alterar, isso tem que ser lei, e outras coisas mais, o livro complementar, ele traz uma série de mudanças em leis extravagantes, há um impacto muito grande nos juizados especiais, por exemplo, por que? Os juizados especiais, eles passam a absorver toda a competência do procedimento sumário, o código de processo de 2015, não mantém a dicotomia, procedimento comum ordinário e sumário, procedimento comum sumário é revogado, toda a competência do comum sumário, que hoje prevalece o entendimento, doutrinário e prático, de eu posso optar, tentar com sumário e juizado, desaparece, não haverá essa opção, eu vou migrar para o juizado, lógico, processos novos, evidentemente, mas necessariamente eu vou para o juizado, porque deixa de haver a dicotomia, então o código, no livro complementar, entre outras coisas, procura, né, trazer algumas regras, algumas considerações, a respeito disso, e outras tantas considerações, revoga alguns artigos do código civil, da lei de alimentos, a lei de justiça gratuita, ela é praticamente toda revogada, porque o código absorve essas matérias, né, então é o que temos lá, no livro complementar. Tudo bem até aqui, senhoras e senhores, falamos, como eu disse, trazer aqui, então, alguns flashes, alguns momentos, enfim, são escolhas, espero que felizes, para ilustrar suficientemente bem, cada um desses trechos, então aqui, amalgamando a parte geral. Destaco aqui o artigo primeiro, o que está entre parênteses, é o número do artigo, o artigo primeiro, ele assume expressamente, aquilo que eu, enfim, particularmente gosto de chamar, e não é de hoje, de modelo constitucional, de direito processual civil, o artigo primeiro, na verdade, ele é muito engraçado, se não fosse uma mera norma jurídica, porque ele fala uma coisa absurda, absolutamente correta, desnecessária, normativamente desnecessária, mas que eu diria, cai bem, como uma boa indicação, o artigo primeiro, ele diz, olha, aplica-se a constituição, na interpretação, e na aplicação, do código de processo civil, vamos ler, vamos interpretar, vamos aplicar, o código de processo civil, na perspectiva da constituição federal, que é uma obviedade, sem tamanho, ninguém duvidará, que a constituição, é uma norma, hierarquicamente superior, a qualquer outra, inclusive, ao código de processo civil, então, é, nesse sentido, desnecessário, mas eu sempre diria, e tenho dito, e continuo a dizer, que bom, que isso está escrito, de forma clara, para que não tenhamos dúvidas, que amanhã, num confronto, de uma, de um dispositivo, do código de processo, com um dispositivo constitucional, deve prevalecer, o dispositivo constitucional, deve prevalecer, o princípio constitucional, eu até tenho, advertido a todos, permitam-me advertir, também, o próprio código, embora diga, espomposamente, desse artigo primeiro, não é muito fiel, a esse seu artigo primeiro, em inúmeras vezes, ele tropeça, às vezes, de forma muito clara, e às vezes, de forma um pouco menos clara, em relação, à constituição federal, esquecendo, por exemplo, que nós vivemos, numa república federativa, a competência dos estados, para tratar de procedimento, é solenemente desconsiderada, entre outras tantas questões, apenas para demonstrar, que o próprio código, enuncia isto, o que eu chamo, de modelo constitucional, do direito processual civil, e ao mesmo tempo, esquece, por exemplo, muito da disciplina, da advocacia pública, do ministério público, e da defensoria pública, que está dentro do código, não é muita coisa, mas o que está dentro do código, em rigor, é inútil, por quê? Porque a constituição federal, ao cuidar do ministério público, da advocacia pública, da defensoria pública, fala, isso aqui é matéria de lei complementar, isso aqui é lei ordinária, isso é pouco importa, o que o código diga, ou prevalece a lei complementar, ou aquilo que não for mera repetição, é inconstitucional, porque a lei, a constituição exige lei complementar, o quórum, e a forma, o processo de produção de uma lei complementar, é diferente, entre outros, ficar mil exemplos aqui, sem dificuldade, o que espanta, é sem dificuldade, isso, e o professor Zarif sabe, que eu sou meio neurótico, sem falar dos vícios, de processo legislativo, do código, que aí é campeão, é assustador, e eu não gosto muito de TV, então eu tive, o ano passado, a condição de pegar o projeto do Senado aprovado, pegar o projeto da Câmara aprovado, e a comparar e anotar, quando saiu o código, e eu fiz mais uma vez essa comparação, peguei o projeto do Senado aprovado, o projeto da Câmara aprovado, e comparei com aquilo que saiu, do Senado Federal, começou no Senado, mudou na Câmara, voltou para o Senado, e de lá foi a sanção presidencial, é assustador, assustador, assustadorá, a quantidade de novidades, de terceiras opções, que sabe-se Deus quando, sabe-se Deus quem, sabe-se Deus como, foi introduzido, tudo ilicitamente, com o código já aprovado, no plenário do Senado, durante a revisão, ficou dois meses e dez dias em revisão, o que saiu, foi enviado a sanção presidencial, é um outro código, está cheio, cheio de modificação, institutos inteiros, por exemplo, com uma tutela provisória, inteiros, foram modificados, inteiros, começar pelo nome, de forma clara, grotesca até, mas cadê a tutela, virou tutela provisória, mas é só redação, por isso que o Brasil não vai para frente, tem nada de redação, até porque a tutela provisória, tende a ser estável, então ela não é tão provisória assim, então temos questões, pertencem até na nomenclatura, então só para dizer, o código não é tão fiel assim, mas é o que eu digo, o processualista em geral, ele não se preocupa muito com isso, o que é uma pena, a gente cuida processo, como se fosse direito privado, e o código, aliás, sugere isso no artigo 190, que eu acho perigosíssimo, que ele permite as partes negociarem processo, sem levar em conta, questões de ordem pública, normas cogentes, e as próprias normas procedimentais, que são dos estados, sabem que São Paulo, o estado de São Paulo é pioneiro, existe na Assembleia Legislativa do Estado, um projeto de lei, sobre procedimentos, em matéria processual do estado, e quando eu venho ao OAB, eu fico muito feliz, de dizer isso abertamente, a iniciativa da OAB de São Paulo, pois outros estados, até copiaram o nosso modelo, e contaram com o processo legislativo, mais célebre, para dizer que eles tinham inventado, mentira, tudo invenção de São Paulo, tudo invenção da OAB de São Paulo, com apoio doutrinário, etc, aqui de São Paulo, e aí é outra história, o custo político disso é muito grande, acho que não vai sair, muito menos agora com um novo código, mas apenas para ilustrar, aquilo que uma das novidades da Constituição de 88, procedimento é matéria de estado, entre outras coisas, regimento interno, matéria do tribunal, o código aquele, ele chega a falar, eu quero que este relator, fique prevento, só se for na tua casa, porque no tribunal de São Paulo, o que manda é o regimento interno do tribunal, não é matéria de lei federal, outras coisas, ah, isento de custas da tutela provisória, não tem custas, só se for para a justiça federal, porque as custas da justiça estadual, são baixadas por quem? por uma lei estadual, não estou dizendo que não é simpático escrever isso no código, mas é inconstitucional, não existe isenção tributária por lei ordinária federal, não há uma previsão de imunidade constitucional, a lei ordinária federal, não pode isentar a custa na justiça estadual, no máximo na justiça federal, então são essas questões, o artigo 3º do código, ele aposta muito nos chamados meios adequados de resolução de conflitos, o código aqui, ele é todo pensado, numa perspectiva muito diversa do código atual, de resolver conflitos por conciliação e mediação, e arbitragem, e outros mecanismos, até escalonados de conflitos, nesse sentido, a lei de mediação, lei 13.140 de 2015, a própria nova lei da arbitragem, acho que na verdade não é uma nova lei, é um remendo, muito mal dado aliás, na atual lei de arbitragem, elas nos convidam a reflexões interessantes, a diálogos interessantes, com o novo código de processo civil, isto é tão forte aqui no código, novo, que o ato inicial do procedimento comum, passa a ser totalmente transformado, qual é a regra hoje? Cita o réu para contestar, no código, a citação do réu como regra, é para participar de uma audiência de conciliação e mediação, ah, mas eu não quero, escreva isso na sua petição inicial, o réu é citado, se nada for escrito, e se o direito aceitar a autocomposição, será citado para participar de uma audiência de conciliação e mediação, e o réu não quer, ele é citado, o autor nada falou, é citado para tal da audiência, o réu não quer ir, tem então o ônus de peticionar, dizendo não vou, está tudo bem, o código respeita, esta autonomia das vontades, mas a regra passa a ser essa, aqui, por exemplo, até conversar com o professor Zarif, um dos problemas aqui com a lei de mediação, a lei de mediação parece dizer uma coisa diferente, ele parece que é uma intimação do réu para a audiência, e só depois ele seria citado, tanto que o artigo 29 da lei de mediação, quando ela fala da mediação judicial, fala que se houver autocomposição, o réu não paga custas, até para incentivar, uma técnica, dizem que o bolso mais sensível do ser humano é o bolso, o órgão mais sensível, então, se você fizer acordo, fica de grátis para você, é bom negócio, eles vão perguntar para o advogado, antes ele estava disposto, mas enfim, é uma questão de honorário, sou convencial, mas em relação a custas, é uma diretriz importante a se pensar aqui, bom, como é que fica isso à luz do código? O código fala diferente, o código vai entrar em vigor depois, ao meu ver, o código vem e absorve a mediação judicial da lei, aqui faltou o que? Fala um tanto, vocês já ouviram falar, o senhor já ouviram falar, na TV sobretudo, vão os políticos, os grandes doutrinadores, falar que esse é um código republicano, o código mais republicano, isso tem um pouco de verdade, mas por exemplo, aqui não foi nada republicano, a comissão que fez a lei de mediação, não se dispôs a conversar com a comissão do código, olha que contrassenso, e a recíproca é verdadeira, o pessoal do código, por ele nem instaurava a comissão de conciliação e mediação, porque sabia que ia acontecer o que vai acontecer, conflito, a lei de mediação está numa linha, o código está numa outra, isso que é para ter consenso, não tem nem consenso entre a lei, saber qual vai prevalecer, a lei específica ou a lei mais nova, e quando a lei mais nova é mais específica que a lei específica, são problemas, problemas interpretativos, qualquer interpretação que eu der, cada uma das senhoras, cada um dos senhores poderá oferecer com ótimos argumentos, um contra-argumento, uma outra visão, uma terceira, uma quarta visão, então temos esse probleminha aqui, de qualquer forma a mentalidade é a mesma, vamos tentar solucionar o acordo, tentar fazer um acordo, isso aqui tem um impacto inclusive na atuação do advogado, porque aqui é obrigado o advogado na audiência de conciliação e mediação, não é para deixar o cliente sozinho, esse negócio também é uma coisa esquisita, o advogado não pode entrar, aquela mentalidade errada, que o advogado atrapalha, tudo isso é absolutamente errado, isso é inconstitucional, o advogado, função é essencial, a administração da justiça, é a importância aqui, nesse artigo primeiro, 133 da Constituição, e isso é muito claro lá, agora não é para fazer isso na frente do juiz, é para fazer algo em São Paulo, São Paulo é pioneira, 10 anos existe, lógico, é muita necessidade de aprimoramento, mas é o Sejusque, é lá no centro de conciliação e mediação, que essa audiência vai resolver, com conciliador e mediador, o juiz não tem nada a ver com isso, o juiz ele só vai ter atuação nessa fase do processo, se der o acordo, ele não homologa, até porque se não quiser homologar, nem homologa, não preciso homologar, um acordo, eu sou advogado, ele é advogado, a minha parte está lá, maiores capazes, direitos puníveis, fizemos um acordo extrajudicial, título executivo extra, se eu quiser transformar aquilo em algo judicial, a gente pede a benção do juiz, que chama homologação, o juiz dá a homologação, pronto, virou título judicial, se não, nem isso eu preciso, nem isso eu preciso, mas essa é uma ideia, parte geral vem lá com os honorários de advogado, depois eu recomendo aí a leitura, dos artigos 85, dos seus 19 parágrafos, enfim, diz coisas interessantes, algo como os honorários de advogado, tem natureza alimentar, que é uma coisa que já estava muito bem resolvida na doutrina, na jurisprudência, que inclusive é súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, hoje, uma das mais recentes súmulas vinculantes, vem nessa linha de honorários de advogado, 10 a 20% como regra, 10 a 20%, inclusive contra a fazenda pública, os colegas que atuam contra a fazenda, ou até a favor, enfim, 10 a 20%, a diferença é que na fazenda, essa ideia de 10 a 20%, ela sofre restrições de acordo com o valor da causa, então é 10 a 20%, até 200 mil salários mínimos, e aí vai até 2 mil salários mínimos, e aí vai reduzindo, tá, quanto mais alto o valor da causa, ou benefício econômico da causa, menor é o percentual, mas de qualquer forma, estamos anos luz à frente de hoje, o que permite, esse é o problema do código atual, a interpretação predominante é a que permite, que eu ganhe uma causa, antes fosse, mais uma causa de repetição de indébito, milionária, que eu receba, porque às vezes é uma causa simples, uma causa de tese jurídica, uma boa petição inicial, uma boa contestação, o juiz resolve a tese jurídica, sem maiores dificuldades ao longo do processo, sem nenhum demérito, a tese é complexa e só, não há, o processo é extremamente simples, até porque a fazenda pública, em geral, não foge de oficial de justiça, você encontra, você cita fácil, né, enfim, e ganha, sei lá, mil reais de honorário de advogado, por um êxito de um milhão de reais, uma baita responsabilidade, quer dizer, esse despropósito é, pela letra do código, eliminado, eu vou ganhar um percentual, de 3 a 5% disso aí, tá, o que, lógico, não é BES, não é 20, mas é melhor do que os mil reais, da atualidade, tudo lá no artigo 85, entre outras coisas, aqui até, é uma coisa que vai, acho que vai ter um impacto, até para, deixa muito claro, que os honorários de advogado, são do advogado, que aliás, nenhuma novidade, à luz do estatuto da ordem, a lei 890, é que na prática, a gente não leva isso muito a sério, então é muito comum, o próprio arrasoado da parte, apelar, apelação da parte, questionar honorários, em rigor, está errado, em rigor, está errado, a prática, tolera isso, mas o código, talvez, gere um impacto maior aqui, então, se o advogado, não gostou dos honorários de sucumbência, ele pode, em nome próprio, em nome próprio, é um terceiro interveniente no processo, é dele, não é da parte, já repito, isso é assim, desde 94, desde a lei 8906, e deixa-se mais claro, entre outras coisas, aqui no artigo 85, depois temos aqui na parte geral, as intervenções de terceiro, enfim, muita coisa renovada, muita coisa preservada, e o que é renovado, eu destaco dois aspectos, aqui o amicus curi, que é uma intervenção de terceiro, hoje muito pontual, sobretudo, para o controle concentrado, de constitucionalidade, sobretudo, para os recursos repetitivos, então, é algo, permitam-me dizer, distante do dia a dia forense, né, é um dia a dia forense, dos tribunais superiores, é mais comum, mesmo no TJ, em controle concentrado, nas adins, de leis municipais, contra a construção estadual, etc, isso passa a ser generalizado, para o dia a dia forense, o amicus curi, é quem? É uma pessoa natural, ou jurídico, uma ONG, uma entidade, um órgão, que tem aquilo que eu chamo, de interesse institucional, para intervir no processo, uma espécie de fiscal da lei, uma espécie de fiscal da lei, mas para além dos casos, que justificam a intervenção do Ministério Público, na verdade, eu acho que isso é uma, aí sim, uma belíssima manifestação republicana, e democrática, da discussão, sobre a interpretação jurídica, onde determinados personagens, que não necessariamente serão pessoas governamentais, então, serão associações, sindicatos, ONGs, as mais variadas, quererão e poderão, contribuir, com a discussão de uma lei, para verificar, sua mais adequada aplicação, ao caso concreto, para dar um, entre vários exemplos, a lei Maria da Penha, se aplica a uma união, uma afetiva entre homens, é uma questão sofisticada, e que pertence ao dia a dia forense, e às vezes o juiz, a juíza, assim como os advogados, terão um pouco mais de dificuldade, para sustentar isso, até por desconhecimento, porque não sabem como se dá uma relação afetiva entre homens, entre quatro paredes, a se ver se existe uma situação tal qual a tutelada pela lei Maria da Penha, então vamos ouvir os especialistas, vamos ouvir uma ONG, vamos ouvir aí alguém que se destaca na comunidade LGBT, para dizer, para dizer como é que acontece, e portanto, para sugerir ao magistrado uma decisão sobre o sim, sobre o não, isso é muito interessante, muito interessante, mesmo na lei do estatuto do portador de deficiência, é uma questão muito interessante, até onde que vai a deficiência, porque na verdade o estatuto, o estatuto ele protege o portador da deficiência em geral, agora há uma diferença muito clara, entre uma deficiência física ou motora, e uma deficiência mental, e o que a lei quer? Quer a inclusão indistinta do portador da deficiência, agora às vezes nos falta, conhecimento sobre os meios, pelos quais você pode incluir uma pessoa, uma coisa é muito clara, é dar um elevador para um portador de uma cadeira de rodas, um problema nas pernas, de locomoção, isso é muito claro, mas até onde você consegue extrair um discernimento, ou uma manifestação de vontade, de alguém que teoricamente, não consegue se manifestar validamente, até para ver se é o caso de interditar, o estatuto da deficiência, distingue, a pessoa portador de deficiência, que fica sujeita à curatela, mas nem todo deficiente tem necessidade de curatela, porque curatela é outra coisa, como todos nós sabemos, uma menor, aliás, isso é, sempre foi errado pensar diferentemente, mas apenas para dizer, eventualmente esses especialistas, as ONGs, enfim, aqueles que levantam a bandeira dos portadores, podem esclarecer estas situações para o juiz, veja, não tem nada a ver com testemunho, nada a ver com perito, nem nada, o amigo escuro é um palpiteiro, é o mesmo papel do MP, como fiscal da lei, generalizado, aliás, belo nicho de advocacia, eu falo isso com absoluta tranquilidade aos colegas, belo nicho de advocacia, para associações, para ONGs, para as instituições, para órgãos, inclusive para a OAB, eu sustento, eu sustentei uma tese sobre a amica escura, isso há 10 anos atrás, eu sustento lá com todas as letras, sempre que eu venho a OAB, eu faço questão de dizer, que eu sustento que a OAB, até por causa do modelo funcional, ela é equiparável ao Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, não por mim, é pela Constituição, artigo 133, tudo que o MP faz em juízo, a OAB pode fazer, como autora de ação civil pública, ninguém duvida, o exemplo mais recente, para o bem e para o mal, é a questão das marginais, da velocidade mínima das marginais, apenas para ilustrar, ninguém duvida que a OAB tem legitimidade para entrar com uma ação como essa, mas não estou falando de autor, a amica escura é terceira, a questão é poder palpitar sobre o assunto, então imagine aí o MP, por hipótese, tomar uma iniciativa como essa ação civil pública, mas a comissão de código de trânsito da OAB vai lá e se manifesta, pro ou contra, aí é outra história, não tem compromisso com o resultado, tem compromisso com a tese, a nossa prática forense mostra muito os pareceres, o professor, a professora dá o parecer, é a amica escura, bem entendida que é a amica escura, é a amica escura, é o cara, é o bam, 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 dando a sua opinião sobre o caso concreto, é a amica escura, em outros países, ela até fala, quanto você ganhou para dar a sua opinião? A lei de Nova Iorque é nesse sentido, quanto você ganhou? E a pergunta que mais teme a hipocrisia humana, você dava opinião se fosse de graça? A advocacia aprobou, você fala isso de graça? Ou não? Porque eu preciso, eu como juiz, destinatário da matéria, preciso saber, não estou te censurando, o trabalho é lícito, cobrar é lícito, está tudo bem, mas eu quero saber até onde vai a tua convicção, isso é legal, é muito legal, muito frágil, mas muito interessante de falar, a outra novidade aqui, é a desconsideração da personalidade jurídica, o código teu não pomposo, artigo 133 a 138, a gente já vai decorando, o nosso trabalho é esse, para ficar mais fácil, artigo 133 a 137, desculpa, imagino, 138 já é amico escuro, peço perdão, mas enfim, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, grosso modo, é a possibilidade, regulamentada, de redirecionamento de cumprimento de sentença, ou de execução, aos sócios, quando é reconhecido o débito da pessoa jurídica, ao longo do processo, ao longo do processo, então eu tento, lá eu ganho uma ação contra uma pessoa jurídica, e verifico no cumprimento de sentença, que a pessoa jurídica, nada tem, enquanto isso, os sócios vão muito bem, obrigado, eu vejo no facebook, eu vejo na caras, na ola, etc e tal, que aquele sócio está mais bem do que nunca, etc, então que tal ele pagar um pouco as contas, daquilo que, acredito eu, tenha usado indevidamente, o portfólio, a própria pessoa jurídica, essa desconsideração, pelas razões de direito material, são apuradas ao longo do processo, no título judicial, e no extrajudicial também, e o código aquele é radical, ele admite a chamada desconsideração inversa, que é boa para a ação de alimentos, e para a esfera trabalhista também, sobretudo, aí com a nova lei de empregados domésticos, e tudo mais, a família poderosíssima, sabe tudo, paga tudo, aquela babá viajava, inclusive para Paris, em primeira classe, para cuidar dos filhinhos, etc e tal, um belo dia, entrar com uma reclamação trabalhista, inclusive por causa de hora extra, é muito bonito, viajar para Paris de primeira classe, mas em rigor, ela está a trabalho, e, enfim, depois de um determinado momento, vai ser hora extra, e com certeza, vai estourar o banco de hora extra, e aqui tem banco, é um dia lá, entrar com uma reclamação trabalhista, e verifica aquela família riquíssima, maravilhosa, que viaja para Paris, com isso, tem uma facilidade, não tem dia nenhum, que tudo é pago pela empresa, da qual a mulher, e o homem, enfim, o casal, são os sócios, os diretores, até nenhum problema nenhum, então, a desconsideração, as avessas é isso, é fazer a empresa pagar, a reclamação trabalhista, o que é bom para a ação de alimentos também, não tenho nada, se eu pudesse, eu ajudava, e o cara é todo bonitão, peito piludo, aquelas coleiras de pitbull, relógios, canetas, a caneta do cara pesa 3 quilos, para assinar, assim, na frente do juiz, você não parou o carro dele do ano, aqueles sedãs, bem tiozão, na vaga de deficiente, o juiz viu, isso é o dado interior, você vê, porque aqui não tem estacionamento, mas enfim, você olha, o cara todo, eu não tenho nada, porque a empresa paga, inclusive o carro, inclusive a caneta, então tudo isso está aqui, dentro do processo, você cita esse terceiro, para se manifestar, o juiz se convence ou não, e redireciona, bem interessante, além dos honorários de advogado, eu achei que isso aqui, daria aos colegas da advocacia, prazos em dias úteis, 219, prazos em dias úteis, então voltaremos a ter, se é que é possível falar isso, termos finais de semana, porque aquele prazo, já percebo que o prazo de 5 dias, sai quarta-feira, são poucas as câmaras, que fazem de boa fé, isso na segunda, eu conheço uma aqui de São Paulo, publica na segunda, não precisa ser a semana toda, porque vai vencer na outra segunda, mas a grande maioria, inclusive os tribunais, é quarta, porque você perde, você perde dois dias, no final de semana, pois bem, no novo código, isso acaba, 5, 10, 15 dias, o que for, dias úteis, só não me digam, que o processo vai ficar mais rápido, e está tudo bem, simplesmente vai ver, prazo em dias úteis, não é só para advogado, é para todos os partícipes do processo, ah, o advogado público, preserva o prazo em dobro? Sim, generalizadamente em dobro, hoje não é generalizado, hoje é quádruplo para contestar, e em dobro para recorrer, no código novo, é prazo em dobro para tudo, e em dia útil, então, que bom, não está feliz, preste o próximo concurso da procuradoria, para ter o prazo em dobro para tudo, e em dia útil, juiz tem prazo em dia útil, ministério público, defensor público, MP e defensor também, tem prazos em dobro para tudo, e tudo em dia útil, um problema sério aqui, é o que eu digo, o código vem para resolver um problema, mas cria, dois, três, quatro, é o remédio que cria o efeito colateral, e, quantos efeitos colaterais, só o tempo dirá, mas alguns a gente consegue antever, prazos em dias úteis, mas só se for prazo processual, se for prazo material, não é dia útil, então, eu vou dar um exemplo, que é o seguinte, 15 dias para pagar, sou pena de mudo 10%, essa estrutura está mantida, está mantida, você tem, intima para pagar, em 15 dias, sou pena de mudo 10%, esses 15 dias aí, é um prazo material, é um prazo processual, eu, para mim, claramente, é um prazo processual, mas eu não nego, que há colegas, com bons fundamentos, que vão dizer, que é um prazo de pagamento, não tem nada a ver com o advogado, o advogado orienta, se eu fosse você, eu pagava, mas o ato de pagar, concordo, não é um ato de um advogado, aliás, o código deixa isso claro, isso é um problema da parte, responsabilidade é exclusiva, o advogado tem que advertir, até para se resguardar, profissionalmente, tem que dar, ó, estou te falando, acho melhor pagar, documento, agora, a opção é tua, você faz o que você quiser, é ato teu, um ato material, então, não é em dia útil, já pensou? Olha a discussão, a gente sai de um problema, e cai no outro, apenas um, entre vários problemas, lógico, eu vou ser obrigado a falar, gente, conta aqui, em prazo corrido, né, para não ter erro, o advogado, às vezes, de boa fé, garantido, é prazo em dia útil, então, é mais tempo para você arranjar o dinheiro, então, na verdade, você vai ter 20 dias corretos, para arranjar o dinheiro, e o cliente vai lá, segue a observação do advogado, orientação do advogado, no vigésimo dia, vai e paga, aí vem o advogado, outra parte, fala, não, 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 pagou, mas pagou a destempo, porque eram descorridos, porque não é prazo processual, é prazo de direito material, portanto, incide a multa, para ir direto ao ponto, o advogado é responsável pelos 10% da multa, por bem ou por mal, porque ele orientou mal, orientou mal, ele não levou ao cliente dele, o problema que existe na doutrina, e tem que levar, então o código que veio pra resolver, não é tão fácil assim, concorda comigo? Quando eu oriento um cliente, você tem que falar, coisa boa é a coisa ruim? Ó, dá pra comprar o imóvel, mas tem três execuções fiscais contra o cara, então vamos tentar uma garantia, não é assim, a gente faz isso diariamente, é mesmo, ó, eu acho, tô super convencido que é dia útil, mas, tem a doutrina A, doutrina B, doutrina C, diz que não é, então vamos resolver, ou vamos tentar fazer um acordo, aí a gente prorroga esse prazo, parcela, por que não? Também é autocomposição, não é? mesmo lá nos finalmentes, sem problema nenhum, ou, eu vou ser obrigado, pra ter tranquilidade, é em dia corrido, porque tem uma tese aí, que pode amanhã prevalecer, e aí eu não vou querer ser responsável por 10%, não, então tô te advertindo, por escrito, pra não ter erro, tá? Isso aqui, aí vem a tutela provisória, só, também aqui poucas coisas, vão ter uma aula só sobre tutela provisória, mas, não podia me furtar aqui, a tutela provisória ocupa os artigos 294 a 311, na verdade a proposta do código aqui, é amalgamar, é juntar, mesclar, o que nós conhecemos hoje como tutela antecipada, e processo cautelar, juntar, porque nós temos muitas dúvidas sobre, convenhamos, até onde vai a tutela antecipada, onde começa o processo cautelar, e vice-versa, nós temos muitas dúvidas, em relação a isto, todos nós temos, né? É aquela história, pra dar um entre mil exemplos, o cliente chega, doutor, vão negativar o meu nome, estão dizendo que eu não paguei a última prestação, mas eu paguei, estão cobrando de forma indevida, e o advogado, o último dia, aquela coisa, já está no dia da graça, né? Que é uma invenção consuetudinária, de São Paulo, né? Do estado de São Paulo, cuidado, que aí fora não tem dia da graça, eu sou aqui mesmo, e aí você vai no dia, e pede lá a tutela antecipada, diz, mas isso não é tutela antecipada, isso é uma tutela cautelar, e sabemos que o problema contrário, é muito comum também, eu juro que é tutela cautelar, postula uma tutela cautelar, e o juiz fala, mas isso não é cautelar, uma tutela antecipada, enquanto a gente discute se é uma ou outra, negativa, protesta, para dar um entre vários exemplos, pois bem, o anteprojeto quis eliminar isso, e eliminou inclusive a nomenclatura, evitava todo o custo antecipado e cautelar, o projeto da Câmara, teve um ataque de ciúmes aqui, porque o projeto do Senado estava muito bom, e mudou tudo, e ele generalizava a nomenclatura tutela antecipada, o que gerava uma série de problemas também, quando voltou para o Senado, o Senado em vez de manter o seu projeto, ou de acolher o da Câmara, que era o viável, fez uma terceira escolha, ele então inventou o que ele chamou de tutela provisória, e recuperou com todas as letras, a dicotomia tutela antecipada e tutela cautelar, a ponto de criar lá no 305, parágrafo único, uma fungibilidade, eu entrar com a tutela cautelar, é o contrário de hoje, e o juiz achar que é tutela antecipada, e mandar converter em tutela antecipada, aqui, para mim, existem dois pontos, na minha opinião pessoal, extremamente negativos no código, essa é uma delas, a tutela provisória, a ideia é muito boa, a ideia da comissão de juristas é muito boa, confesso, a realização dessa ideia no Senado foi muito boa, confesso até, embora por razões diversas, mas a realização dessa ideia no projeto da Câmara foi muito boa, mas a realização final, além da inconstitucionalidade formal, enfim, nesse trabalho, em outros trabalhos, eu faço tudo um esforço também para tentar justificar que não é inconstitucional formal, porque seria pior ainda, então, no fundo, eu faço todo, enfim, todo um trabalho para tentar justificar que é só redação, eu, na verdade, eu falseio a verdade para mim mesmo, escrevo isso, olha, é possível interpretar assim, mas é ruim, porque ele mantém o grande problema, que no início foi a mola propulsora da renovação total, mantém a dicotomia, tutela antecipada, tutela cautelar, pior, quando vai aqui, por exemplo, ilustrar tutela cautelar, no 301, fala em arresto, sequestro, mas que arresto, que sequestro, não tem isso no novo código, então, eu estou vendo, a próxima geração vai perguntar para a gente, o que é arresto, o que a gente vai responder, porque nós sabemos que arresto, olhando o código atual, sabemos que uma coisa é o arresto, outra coisa é o sequestro, mas o novo código fala arresto, como se a gente souber, como se fosse uma planta, como se ela estivesse aí, e todo mundo conhecesse o arresto, não, isso aqui é milho, isso aqui é beterraba, esse aqui é o arresto, complicado, aqui vão ter mais aulas com isso, o que importa é só isso, o que é claro no código, e que é o original, da comissão e do senado, é distinguir a tutela fundamentada em urgência, da tutela fundamentada em evidência, então, uma coisa é pedir tutela antecipada, ou tutela cautelar, enfim, a tutela provisória, que passa a ser o gênero, com base em perículo em mora, outra coisa é, eu não tenho perículo em mora nenhum, mas tenho mais direito que o réu, mesmo que eu não tenha necessidade, premente, da satisfação, ou do asseguramento do direito, interessante isso aqui, mil questões, é o Leonardo, que vai dar aula, então estarão em ótimas mãos, não percam a aula que vem, e depois a tutela antecedente, que não é tão antecedente assim, mas eu paro, senão eu fico falando só de tutela provisória, que é um dos meus temas preferidos, ainda antes do nosso break, não é isso, é 10h30, então temos tempo aqui, para falar do novo procedimento comum, também, que flashes, algumas das mil novidades, do procedimento comum, como eu disse, a petição inicial, ela tem uma enorme diferença, em relação a petição inicial atual, o autor, ao autor, cabe dizer, se ele quer ou não, submeter-se a audiência, de conciliação e mediação, como eu disse, o procedimento comum, ele é um só, não existe a dualidade, ordinário e sumário, o procedimento comum sumário é extinto, isso vai tudo para juizado especial, por causa do livro complementar, e o que é preservado aqui, é um procedimento comum, que não é o ordinário, nem o sumário atual, é uma novidade, justamente por isso, é uma primeira audiência, de conciliação e mediação, não tem nada a ver com a primeira audiência do sumário, a audiência do sumário, é uma audiência como juizado especial, é além da conciliação, e é feita na frente do juiz, não tem nada a ver com o que o novo código quer, uma audiência na frente do conciliador e do mediador, a nova lei de mediação diz até, que isso pode durar no mínimo 60 dias, é uma outra lógica, de mediar, para se acostumar com a ideia, não é, tem acordo aí doutor, isso tem acordo, eu não sei, o outro não falou nada, aliás, eu acho sinceramente doutor, se tivesse acordo, a gente não estaria aqui litigando, sinceramente, então o mediador e o conciliador, vão um pouco além, fazer uma pergunta estúpida, uma perda de tempo incrível, para todo mundo, hoje nós perdemos o tempo, no procedimento sumário, no juizado especial, nós perdemos o tempo, perdemos o tempo de todos, todos perdemos o tempo, a instituição judiciária, inclusive, a expectativa é que, com um preparo adequado, mas inclusive dos advogados, o advogado precisa descarregar, um pouco o cliente dele, senão não vai adiantar nada, chega lá, chuta, você vai ter óbvio, pega a lei, vamos ouvir, por isso que Deus nos deu, para quem não acredita, quem de direito deu, os micróbios, que em algum momento, se misturaram, deram origem ao ser humano, nos deram dois ouvidos e uma boca, para ouvir mais e falar menos, e com calma, vamos ouvir, a gente já se rebela, não, interna, suspensa a audiência, vamos pensar, o advogado conversa, toma um café, ou volta logo mais, é uma outra dinâmica, lógico, tem que ser um lugar agradável, tem que ter café, bebedouro, banheiro, senão não adianta nada, isso é verdade, ficar lá todo esmigalhado, parecendo fila de presídio, não vai dar certo, para fazer acordo, porque ninguém vai relaxar mesmo, então é essa a ideia aqui, eu preciso descrever, se quer ou não, aqui já tem gerado, uma dicotomia grande na doutrina, eu tenho sustentado o seguinte, quando eu digo eu, é simplesmente porque sou eu, que estou aqui, deram azar da aula começar comigo, mas eu geralmente sou, um pensamento minoritário, em geral sou, sempre fui assim, lógico, agora que o Palmeiras está chegando, os primeiros, todo mundo começa a votar, você é palmeirense, mas eu sou, você é palmeirense, mesmo que esteja lá, me dê tudo, tranquilo, enfim, petição inicial, eu tenho dito o seguinte, se o autor diz na petição inicial, não quero a audiência, basta dizer, não precisa justificar, não custa nada justificar, mas não sento com esse tipo de gente, é uma justificativa, já tentei de tudo, e ele é que fugiu, é por isso que eu estou entrando com a ação, enfim, essas coisas, até o juiz, o advogado vai ser hábil, com essa justificativa, não é necessário, mas até para dar uma envenenadinha, ter uma tutela provisória, até para também, é bom para o conciliador, opa, o mediador, opa, aqui está pegando fogo, então já é uma abordagem mais incisiva, do conciliador, do mediador, assim vai, isso é importante, bom, eu digo, eu não vou, não tem audiência, a maioria dos colegas está dizendo que não, mesmo que o autor diga que não quer audiência, o juiz marca, para viabilizar a conversa, mas dá, está vendo, é perda de tempo, ele já disse que não quer, o que não quer dizer que lá na frente, não tentemos novamente, aí eu já, vamos ver a contestação, olha, ele pegou mais leve, e tal, advogado, eu vou falar com o advogado da outra parte, é sempre importante, advogado conversar com outro advogado, com autorização do cliente, é fundamental, porque a gente se entende, doutor, eu sei, doutor, tá bom, você tem jurisprudência lá, eu tenho para cá e está tudo bem, a questão não é essa, abre mão disso ou não, doutor, esse é o problema, eu estou brigando por isso, pela assinatura da quitação do banco, é isso doutor, não tem nada de júri de case nisso, né, 10 minutos para intervalo, né, etc, então tudo mais, então é isso, e a mesma coisa, o réu terá 10 dias, antes da audiência, 10 dias, para peticionar dizendo, não vou, só a petição, não vou, não tem audiência, basta uma vontade, portanto, ao meu ver, isso é muito claro no código, muito claro, mas a maioria tem dito que não, se uma vontade for manifestada, uma só, ou o autor lá na inicial, ou essa petiçãozinha no réu, mesmo assim você tem audiência, eu não vejo razão, eu já falei que eu não vou, ah, mas na última hora vem, eu digo, não é jogo, não é jogo de achismo, gente, essa estrutura vai ser sobrecarregada, eu preciso levar isso, enfim, tá, só para ver uma das questões interessantes, agora, é uma lei inteligente aqui, veja, para evitar, chicana processual, quando eu peticiono, dizendo que eu não quero audiência, eu abro o meu prazo para contestação, peticiono, peticiono, bateu no protocolo, abriu o prazo para contestação, pouco importa se a petição vai chegar, quando vai chegar, quando vai juntar, o juiz não tem que deferir, não tem que indeferir nada, bateu no protocolo, dez dias, no máximo, dez dias antes da audiência, não que, dez dias úteis, cuidado, que é um prazo mais atual do que futuro, dez dias úteis, de trás para frente é complicado, mas, eu tenho que ver isso, eu bati no protocolo, eu protocolei a petição, eu abri o meu prazo, excluindo o dia do início, quinze dias úteis para apresentar contestação, independentemente de qualquer manifestação judicial, o artigo 334 deixa isso muito claro, vai ter uns quinze parágrafos aqui, para não ter erro de como conta esse prazo, tá, inclusive o não comparecimento, a audiência de conciliação e mediação, aí que está, é sancionada como ato atentatório de unidade da justiça, dois por cento de multa do valor da causa, dois por cento, ah, mas o meu valor da causa é o de sempre mil, mas o código deixa claro que o juiz pode corrigir de ofício, e vão corrigir, eu acho que já é possível, mas o código, vão corrigir, tem interesse fiscal por trás, vão corrigir, tá, então vem aqui, bom, a contestação, o que que tem a novidade aí, muitas das petições hoje apartadas, apêndices, etc, hoje se transformam, na verdade, com o novo código, em preliminares de contestação, então, você lê aqui os artigos sobre a contestação, o artigo das preliminares, o 338, tem 200 preliminares a mais, porque hoje muitas petições avulsas, que não são propriamente preliminares, e que geram dúvidas, inclusive práticas importantes, sobre como quanto prazo, eu entrei com exceção de incompetência, suspende, não suspende, quando suspende, sobra prazo, quando deixa de suspender, quando volta, tudo isso é muito questionável hoje em dia, muito questionável hoje em dia, deixa de existir, é tudo preliminar, o que é mantido fora da contestação, são duas manifestações só, impedimento e suspeição, todo o resto, preliminar de contestação, e mérito, impugnação ao valor da causa, impugnação de benefício de justiça gratuita, chamamento, denunciação, a própria reconvenção, dentro da contestação, não em peça separada, tudo, dentro da contestação, vai ser mais do que nunca, uma peça de resistência do advogado, já é, você falhou lá na impugnação especificada de um fato, você pode pagar muito caro por isso, é muito difícil já, vai ser ainda mais difícil, então, porque eu tenho mais preliminares, mais matérias processuais, e o mérito continua com a mesma dificuldade, sendo que se eu quiser reconvir, acabou se mantendo aqui a reconvenção, em 10 ou 11 parágrafos, a reconvenção aqui no 3, 4, é um artigo só, tem 11 parágrafos, é melhor ter 5 artigos com menos parágrafos, mas enfim, o 3, 4, 3, ele permite a reconvenção na contestação, aí tem uma pergunta, ainda está vendo, aí se eu não quiser contestar, eu posso reconvir? É óbvio que pode, ah, mas tem que ser na mesma peça da contestação, ah, vai, isso não é uma dúvida séria, mas é uma dúvida, é óbvio que aí eu só reconvenho, não contesto, não preciso contestar para reconver, não existe isso, julgamento conforme estado do processo, em tese, tudo mantido, mas eu trago uma novidade importante, que é algo que alguns já sustentam possível nos últimos 20 anos, eu sou um desses, que sustenta isso possível já no direito atual há 20 anos, mas o código deixa muito claro no 3, 5, 6, possibilidade de julgamento antecipado parcial de mérito, isso aqui é para reclamação trabalhista, para processo cível de muito pedido, funcionário público, onde às vezes você tem vários pedidos, é uma questão bem interessante, julgamento antecipado parcial de mérito, grosso modo, dois pedidos, que é o dano material e o dano moral, bom, circunstancialmente, petição inicial e contestação, e documentos levados ao juiz, pela petição inicial e contestação, já deixam o juiz confortável, com relação ao dano material, ou pelo menos uma das facetas do dano material, uma outra faceta do dano material, e o dano moral, é que exigem provas, peticial, testemunhal, oral, o dano moral que seja, então o juiz ele já vai poder julgar, na hora do saneamento, ele saneia o processo, fala, bom, essa parte do processo eu já estou julgando, ele profere uma decisão interlocutória, demérito, dizendo, estou julgando, cognição exauriente, estou condenando o réu, na verdade, mandando ele pagar o valor de tanto, se precisar liquidar, liquida, mas está julgado, acabou o processo, com relação àquele pedido, e o processo, na verdade, continua para os demais pedidos, para aquilo que demanda prova, em audiência, uma prova pericial, etc, é isto, é isto, se eu não agravar, isso aqui, o código deixa claro, agrava de instrumento aqui, que acontece, transita em julgado, transita em julgado, só por recisória, só por recisória, não, o juiz não pode na hora de sentenciar, ele não pode voltar atrás, não, cognição exauriente, não é tutela provisória, é julgamento antecipado, parcial de mérito, é o que está no 273, parágrafo 6º hoje, o problema é que ele está com a roupa, da tutela antecipada, o que gera uma série de inquietações, importantes na doutrina, o código, ele discerniu isso, o novo código, discerniu isso totalmente, uma coisa é tutela provisória, outra coisa é o julgamento antecipado, parcial de mérito aqui, e sobre saneamento, e ordenação do processo, também o código aqui, avança muitíssimo, no que diz respeito, quanto mais complexa a questão, mais necessária é a uma audiência de saneamento, é um modelo que não deu certo nas reformas do código, o código chegou a introduzir uma vez, saiu, introduziu outra, saiu e está sem, hoje o juiz pode sanear sempre que quiser em gabinete, o código aposta num saneamento compartilhado, um saneamento cooperativo, no sentido de o juiz inverter um pouco os papéis, os advogados são os protagonistas da audiência, os advogados, o que vocês querem provar, doutor? Qual é a questão jurídica? Qual é a questão fática? O juiz aí é espectador dessa audiência, é uma lógica diferente, o juiz ele é passivo aqui, ele fala, tá bom, sabe, tipo o juiz americano, aqui é bem isso, tá, eu sou um juiz, você é o grande especialista de direito societário, você é o grande ouro, qual é o problema? Diga pra mim. Tá, então vamos consertar, vamos ver como é que o processo entra na fase de instrução, a partir dessas premissas fácticas e jurídicas, que nós estamos aqui deliberando abertamente, é a típica audiência onde não se leva parte, é a audiência técnica, quem faz arbitragem, aquele tipo de audiência em arbitragem, de discussão do caso, como é que a gente vai fazer prova? E inverter o ônus da prova? Tudo lá, expresso, vai inverter, tem que inverter, o juiz tem que avisar, estou invertendo, inclusive o ônus financeiro, não, você não vai pagar a réu, o ônus da prova é do autor, ninguém duvida, mas você paga, você tem condição, ele não, ele não dá pra ficar pedindo pro perito toda hora fazer ele grátis, você paga, qualquer coisa você se rebota, você adianta, sabe, é tudo no saneamento, eu acho, essa é uma parte do código bem interessante, vamos ver se funciona, espero que sim, bem interessante, a sentença, o que tem novidade aqui, o que eu trago aqui é a fundamentação, é um dos pesadelos dos magistrados, tendo em vista o novo código, porque o código manda uma, a fundamentação ser mais completa do que ela geralmente é, eu tenho dito isso claramente, pro bom magistrado e pra boa magistrada, não há problema nenhum aqui, pro mal magistrado, como pro mal advogado, como pro mal profissional de tudo quanto é área, a lei dá uma reprimenda, você não pode falar, presentes os pressupostos defiram, ausentes os pressupostos indefiram, precisa dizer por quê, em duas linhas, mas precisa dizer, é isso que o código quer, então não se impressionem com argumentos aqui, fantasiosos até, achei particularmente constrangedor, embora politicamente viável, a associação de magistrados pedindo veto presidencial, é uma coisa constrangedora, a petição inicial é fundamentada, a sentença é fundamentada, a gente tem que saber o que passa na cabeça do decisor, assim como o decisor, o julgador, tem que saber o que passa na cabeça do advogado, da advogada que elabora a petição inicial, por que você quer pedir isso? É causa de pedido e pedido, aí cada um tem o seu estilo, talvez a gente precise rever o nosso estilo, que a gente quer ver, nós pede um tempão em petição inicial, julgando, fazendo remissão a julgado e doutrina de quinta categoria, o fato é este, o pedido é aquele, o resto, o juiz é o par do pressuposto que a vossa excelência saiba, é ou não é? Ah, uma questão mais controvertida, aí sim, mas para o dia a dia de ruptura contratual, de cláusula abusiva, vai, qual é a cláusula, o que você quer com respeito a essa cláusula? E coisa julgada, aqui tem duas novidades boas, posso discutir durante o coffee break, primeiro, limites objetivos, ampliados, o código novo extinguiu a chamada ação declaratória incidental, extinguiu, tem uns colegas da Tavina, que eu acho que não entenderam muito bem a questão, e estão criticando aos montes isso, eu não entendo, quantas declaratórias incidentais vocês viram? Perguntas retóricas de quinta categoria, da quinta categoria, ação declaratória incidental não é mais usada na prática por duas razões, primeiro, porque a gente geralmente formula o pedido, eu cumulo a paternidade e os alimentos, pronto, eu entro com uma investigação cumulada, então não tem questão prejudicial, eu já estou formulando o pedido principal, eu quero a declaração judicial da cláusula abusiva, e os consecutários daquela, daquele reconhecimento, uma repetição de indébito, um dano moral, um impedimento de uma negativação, só por isso, e depois é o problema, a gente estuda isso muito mal na graduação, a gente estuda alguns temas muito mal, porque as pessoas não sabem, e aí a gente carrega isso para a vida inteira, então o código eliminou, então uma de duas, eu vou formular o pedido e realmente, aí sim, por isso, não há nenhuma novidade, o bom advogado, a boa advogada, não vai sentir isso, nenhuma novidade, porque ele está formulando o pedido desde sempre, mas nos dias que eu não formular o pedido, por exemplo, a minha causa de pedir é a nulidade da cláusula, mas o meu pedido é uma repetição de indébito, o desfazimento do contrato, e a devolução do sinal pago, a partir do momento em que autor e réu controvertam sobre a nulidade da cláusula, o juiz vai decidir e vai transitar em julgado, nenhuma novidade, nenhum problema, porque hoje é um formalismo, a ação declaratória incidental é uma palavra mágica, se você fizer assim, ula lá, pronto, aí vai transitar em julgado, se eu não fizer, não transita, é uma coisa ridícula, é uma coisa medieval, medieval, é canônica, não, canônica, é antes, é o direito romano da primeira fase, é o período formulário, brincadeira de mal, então eu, para o bom, eu já peticiono nesse sentido, e para o que não peticiona, saiba que a causa de pedir, no fundo é isso, a questão prejudicial, vai ser julgada, como se houvesse um pedido expresso, desde que se controverse, mas sempre vão controverter, né, e limites subjetivos, aqui também a menor novidade, 506, a última coisa, antes do intervalo, estamos acostumados com uma opção política do direito brasileiro, que alguns até chamam de dogma, e dogma não é, é uma opção política, que pode ser mudada, a construção não impede essa alteração, hoje, é correto dizer, à luz do 472 do código atual, a coisa julgada, não prejudica, e não beneficia terceiro, coisa julgada, é algo entre as partes, o código diz, 506, passa a dizer, a coisa julgada, pode beneficiar terceiro, o que é isso, ninguém sabe, já vi doutrinador, dizendo que não tem novidade nenhuma, pelo amor de Deus, pode até falar, mas falar que não tem novidade nisso, dentro do processo individual, eu não estou falando de processo coletivo, pelo amor de Deus, e eu tenho radicalizado, eu acho assim, eu entro contra o meu plano de saúde, para discutir uma determinada cláusula, que eu reputo equivocada, eu ganho, o doutor Cláudio, ter de ser totalmente terceiro, em relação ao meu processo, embora, tenha o mesmo plano de saúde, e esteja sujeito ao mesmo problema, me parece que o 506, vai permitir a ele, e a juiz falar, o meu caso ganhou, eu quero também, ele é terceiro, isso é beneficiar terceiro, quem não é terceiro, aí é o plano de saúde, e para o, antes que os advogados, de plano de saúde, me censurem aqui, é isso que a gente ganha, quando um leva a sério, ação coletiva, no direito brasileiro, que bastava uma ação coletiva, bastava uma ação coletiva, todo mundo ganha, todo mundo perde, que é o sistema americano, não é essa maluquice, do direito brasileiro não, que o réu nunca ganha, isso é inconstitucional, o réu aqui, nunca ganha ação coletiva, está errado isso, o cara luta, 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 e abre a porta, para o processo individual, isso é absolutamente, isso é o caos, isso não existe, em lugar nenhum do mundo, muito menos, onde surgiu ação coletiva, que é a Inglaterra e Estados Unidos, então o ideal aqui, seria a gente evoluir, ação coletiva, ganhou, todo mundo ganha, perdeu, todo mundo perde, menos o réu, e isso sim, é devido ao processo legal, isso sim é contraditório, isso é ampla defesa, como a gente não tem isso, raríssimas as ações coletivas no Brasil, é o exemplo do IPTU de São Paulo, é vedada por lei, ação civil pública tributária, e depois reclamam que tem processo demais, em vara de fazenda, reclamam que tem processo demais, em direito público, não é isso, não pode ação coletiva, eu vou para juízo, um absurdo, até por onde está indo o meu IPTU, que eu estou pagando, não fosse indevido, para onde ele vai, e aí eu quero saber, será que um de nós, ganha uma ação contra o IPTU, eu não posso me demiciar da sua decisão, ponto de interrogação, será que o 506 nos leva a tanto, ponto de interrogação, ok até aqui, como eu disse, e conversei lá, e combinamos aqui, com o nosso queridíssimo coordenador, professor Zarif, que nos prestigia, ao longo de toda a manhã, a minha preocupação aqui, é trazer alguns flashes, algumas notícias, sobre o novo código como um todo, essa foi a nossa opção, então trago aqui alguma novidade, sobre o cumprimento de sentença, desde logo eu digo, aquele que lê o cumprimento de sentença, vai verificar que há menos novidades, por metro quadrado, muito pouca coisa, embora haja novidades, provavelmente porque, pelo que eu já falei de início, agora eu retomo, a grande preocupação aqui, do novo código, foi na verdade esclarecer, dúvidas relativas à lei, 11.232 de 2005, ou seja, a lei do cumprimento de sentença, lei de 10 anos de idade, e que ensejou, sabemos todos, inúmeras dúvidas importantes, inclusive sobre, muito bem, o juiz manda pagar, o seu penal mudo 10%, mas faltou um detalhe na lei, mas quando é que conta, como é que conta o prazo, e aí vimos, a prática mostra, o TJ de São Paulo mostra, o STJ mesmo, já mostrou, vários entendimentos, várias correntes, a respeito do assunto, e permito-me dizer, podemos até, uma preferência por essa ou por aquela, mas são bem fundamentadas, eu consigo extrair, sem muito esforço, quatro correntes, a respeito do assunto, embora tenha a minha preferida, que é o cumpra-se, o venerando acordo, enfim, fui até eu que cheguei a propor isso, por escrito, em primeiro lugar, me agrada muito, o que vem a lei, o novo código, ele vem e fala, não tem isso, é intimo advogado, essa é a regra, eu intimo advogado, que me parece que é o correto, intimo advogado, o advogado que vai correr atrás do cliente dele, agora, se não tiver advogado, aí intima a parte, se for defensor público, o advogado conveniado, intima a parte, porque aí, a relação não é de confiança, aí é uma relação institucional, é diferente, agora, o advogado privado, tem que saber onde seu cliente está, eu sei que é chato falar, pode fazer, nem sempre é assim, sobretudo quem trabalha com, né, determinados clientes, mas tem que saber, se o advogado não sabe, como é que a justiça vai saber, e aí o código, ele leva as últimas consequências, algo que já existe no código atual, se nem o advogado sabe, ele tem que declinar isso em juízo, tem uma questão de, não tem nada com isso, ser neoadvogado, clandinho, isso é fundamental, está aqui, só que daí, vamos intimar a parte, só que considera-se feita a intimação, no endereço dos autos, se o cliente, a essa altura ex-cliente, mudou-se, sem avisar ninguém, nem o próprio advogado, presumem-se válidas as intimações feitas naquele endereço lá, então é correto, já está isso no código, mas vamos passando lá, e uma coisa que vem, tem chamado também a atenção, tem gerado bastante polêmica, é o seguinte, que para o cumprimento de sentença, de pagamento de quantia, o código é muito claro, o ex-equente, enfim, o interessado, o credor, tem que requerer o início dos trabalhos, ele tem que requerer o início do cumprimento de sentença, o código nada fala, sobre o ex-equente, sobre o credor, requerer o início, para fazer, não fazer, entrega de coisa, para mim, isso é uma lacuna do código, a maioria da doutrina, a maioria dos colegas, está dizendo, não, é assim mesmo, executa de ofício, então cuidado aqui, quando a devida vem, eu particularmente não concordo, mas não me espanto em ver isto, algo que aí me parece totalitário, aí me parece autoritário, me parece errado, sistematicamente falando, dizer que a fase de cumprimento de sentença, de fazer, não fazer, não entrega de coisa, começa de ofício, como começa de ofício, eu acho que aqui, quando a devida vem, o código confundiu, algo que é muito comum na prática, com algo que é totalmente discernível, no plano legislativo, uma coisa é eu entrar com a petição inicial, de fazer, não fazer, entrega de coisa, coisa comuníssima, pedir uma liminar, o juiz me dá a liminar, e eu já começar a executar, aí a sentença confirma a liminar, e eu continuo executando, aí veja, não é que é de ofício, eu já estou, já pedi, já obtive, e já estou executando, estou praticando a atividade de executivo, isso é uma situação, outra coisa, imagine isso, fazer e não fazer, ninguém fez nada, não pedi tutela nenhuma, o juiz, o juiz na sentença, concede, julga procedente o pedido, acolhe o pedido, impõe ao réu o fazer, o réu apela, a apelação no novo código, tem efeito suspensivo, é mantido o efeito suspensivo da apelação, daqui a dois, três anos, julga a apelação, e aí começa uma execução provisória, de ofício, mas não existe execução provisória de ofício, o próprio código nega, então acho que aí precisamos de uma leitura sistemática, para dizer que independentemente da modalidade obrigacional, ou seja, pagar, fazer, não fazer, entregar coisa, diversa de dinheiro, a entrega de coisa, o atual 461A atual, que vira 539, no código novo, eu preciso requerer, sem requerimento, prescrição intercorrente, eu sou interessado, não o juiz, é sério, esse negócio do juiz atuar de ofício, é complicado, num estado democrático, nada contra, eu sou super pró-juiz, ele só não é parte, eu sou parte, e para quem gosta, o código prevê expressamente, a possibilidade do protesto, da sentença transitada em julgado, que é uma prática, que alguns colegas já adotam, se eu for hoje mesmo, no cartório de protesto, com uma sentença, ele protesta com absoluta tranquilidade, até porque é um serviço pago, e o código aceita isso, os estudiosos do tema, mostram, e isso sai muito até no jornal do advogado, vira e mexe e sai, são índices, muito altos, de pagamento de títulos, indicados ao protesto, em geral, a aposta aqui do código, é muito clara, mais do que multa de 10%, mais do que honorário de advogado, mais do que toda parafernália do processo, o cara vai pagar, porque eu estou protestando, a sentença, é muito claro isso no código, e eu faço votos que sejam assim, faço votos que sejam assim, quem viver verá. Com relação à fazenda pública, hoje nós temos uma lacuna importante no código, nós não temos, na verdade, em rigor, um cumprimento de sentença contra a fazenda pública, passamos a ter expressamente, também temos uma outra lacuna importante no código, cumprimento de sentença com relação a alimentos, na verdade, é difícil conjugar a lei de alimentos com o cumprimento de sentença, é difícil, enfim, são variadas as formas de conjugação, o código passa limpo, aqui mantendo a prisão, uma previsão constitucional da prisão, com detalhe de que ela é de um a três meses em regime fechado, ou vedada progressão, quer dizer, é para pagar mesmo, não para prender mesmo, mas para pagar mesmo, tá, e o código novo, ele recupera algo que com a lei 11.232, acabou sendo deixado de lado, a possibilidade do devedor dar início ao cumprimento de sentença, aliás, uma razão a mais, até para dizer, tem que ter iniciativa, nem que seja do devedor, é uma espécie de consignação, é uma espécie de consignação, o devedor, ele apura o cálculo, apura o valor devido, e toma a iniciativa, oferta, eu fiz as contas, para fugir da multa de 10%, fiz lá 200 mil 512 reais, está aqui, e ele justifica isso em uma memória de cálculo, juiz vai abrir vista para o credor, ok, ok, acaba o processo, se não, ok, apura essa diferença, incide a multa na diferença, e os atos executivos terão início. Com relação à impugnação aqui, nós temos uma importante alteração no novo código, o prazo, hoje o prazo é claro, 15 dias da intimação da penhora, é claro isso no código, tanto a ponto, eu diria sem medo de errar, hoje, a impugnação pressupõe garantia de juízo, o código, ele elimina a prévia garantia de juízo da impugnação, elimina, a exemplo do que ocorre nos embargos, hoje, a execução, e o prazo é totalmente transformado, vai dar problema isso na prática para contar, porque são os 15 dias que se seguem ao fim dos 15 dias para pagamento, independentemente de nova intimação, isso não são 30 dias, são 15 mais 15, porque é dia útil, então não acaba no dia útil, vai dar uma desgraça, eu nem vou simular, porque é muita coisa para simular, mas é 15 dias para pagar, 15 dias úteis ou não, como eu falei lá, agora, o prazo da impugnação, com certeza, é prazo processual, diria aí, acho eu, com certeza, dia útil, 15 dias úteis, mas é 15 dias que começa, depois do 15º dia útil ou não útil naquele dia, quer dizer, eu perco aqui dois prazos, não é complicado, complicado, porque, é o que eu digo, o 15º dia para pagamento, ele encerra uma etapa de prazo, mas a reabertura, só começa, acho eu, pela regra, que é mantida, no primeiro dia útil seguinte, então não dá 30, percebem, mas suma, quanto mais feriado, pior aqui, ah, eu vou contar sem ser dia útil, bom, aí não tem erro, se contar em 10 dias, então, aí não perde prazo nenhum, tem até aquela piada do exame de ordem, qual é o prazo, 10, qual é o prazo, 10, não, tudo 48 horas, 48, 48, mas o senhor errou, errou todos os prazos, o senhor está reprovado no exame, posso ter sido reprovado, mas não perdi nenhum, se ele praticar aquilo, mas quando o exame era oral, quem fez o exame oral da ordem? É, eu também fiz, fiz, e ainda é, mas isso que é legal, tem que voltar ao exame oral, e comigo de examinador ainda, eu tenho traumas que eu preciso pôr pra fora, faz mal, todos nós, todos nós lá, enfim, e eu falei lá, enfim, eu sustentei, eu estava sentado, morrendo de medo, era uma sustentação oral, no caso lá, e aí o advogado fez uma pergunta clássica, do código de ética, o senhor aí todo, um bom examinador, cutucando, até com um bom advogado, vendo até o limidor, o senhor aí doutor, tratado como doutor na hora, muito legal, e o senhor todo tranquilo, sentado, lendo um arrasoadinho aí, que o senhor preparou, isso seria possível, num julgamento de verdade, e sim, o código de ética é muito claro, você pode fazer a sustentação, na prática, se você ficar lá, ninguém vai te ver, já não te ouvem, se você ficar sentado, ninguém vai te ver, mas enfim, você pode ficar sentado, mas é uma pergunta, falando assim, insinuando a resposta contrária, é difícil, tirei seis no exame, estou até hoje estudando, para correr atrás do prejuízo, senhoras e senhores, e eu passei pela PUC também, que naquela época eu tinha convênio, então na verdade passei duas vezes no exame da ordem, porque na hora eu trabalhava no escritório, pedia aumento, passei duas vezes, mas até hoje meu pleito não foi atendido não, bom, procedimentos especiais, muitas novidades, novidades totais, ou novidades parciais, o que eu chamo de novidade total, aquilo que nós não tínhamos, não temos no código atual, e passamos a ter, por exemplo, ação de dissolução parcial de sociedade, aqui tem um erro comum, que a doutrina está repetindo, ah, isso aqui estava no código de 39, não estava não, o código de 39 é a dissolução total, não tem nada a ver com isso aqui, isso é coisa do código civil, isso aqui é uma criação pretoriana, criação de jurisprudência do tribunal do Rio, na década de 70, que o tribunal de São Paulo segue, que o STJ acolheu, solução parcial, você mantém a sociedade, e no fundo, você vai apurar a veres, ou porque o sócio morreu, ou porque se ele se retirou, porque foi expulso, que é o mais comum, né, e é isso, e eu acho, isso aqui está muito bem feito, isso aqui teve origem, na pós-graduação da PUC de São Paulo, a origem disso aqui, vem no projeto do Senado, uma iniciativa do professor Fábio Lua Coelho, ele mandou, ele com o orientando dele, o doutor Marcelo Guedes Nunes, da época, e por coincidência, um outro, uma outra ideia, enfim, um projeto, um anteprojeto, do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, para que regulamentasse a fusão desses dois projetos, é que deu em sejo a absolução parcial de sociedades do código, isso aqui é interessante, tá, e procura responder muitas das dúvidas daqueles que militam na área, sabem que existe, o grande problema que subsiste no código é, como apura o valor da cota, esse é um problema, dificílimo e não tem nada de jurídico nisso, na verdade é um problema jurídico, mas também contábil, também econômico, difícil, ainda mais num país, enfim, infelizmente, uma crise, que nada deve, a crise grega, para falar de uma crise que frequenta os nossos jornais também, com a diferença que não tem nenhum banco europeu querendo emprestar dinheiro para a gente, oposição, aqui pode chamar a atenção, oposição para nós hoje é intervenção de terceiro, e ela estava fora do código, mas na reta final ela acabou sendo trazida como procedimento especial, é uma das muitas esquisitices do código, o pessoal que mexeu na intervenção de terceiro na Câmara dos Deputados, eu cheguei a essa conclusão, não sabia muito bem o que estava fazendo, essa minha humilde opinião sobre o assunto, uma outra novidade aqui, novidade total, ações de família, na verdade é uma semi-novidade, no sentido de que ela não tem tanta novidade na estrutura do próprio código, mas ações de família, é para todas as ações de família, a possibilidade de você investir muito mais na mediação, antes do processo começar a andar normalmente, e com um detalhe aí importante, que os estudiosos do tema aplaudem, excepcionalmente aqui, o mandado de citação é desacompanhado da petição inicial, desacompanhado, não que o advogado não possa requerer, não que a parte não possa requerer, mas é feito de propósito, vai sem, para não acirrar os ânimos, porque a experiência mostra, que uma boa inicial de ações de alimentos, é o grande obstáculo, para uma tentativa de conciliar essa mediação, agora que eu não vou sentar mesmo, ah, ele falou isso agora, ele vai ver, enfim, são as nossas relações mais íntimas, muitas vezes expostas, e muitas vezes com, enfim, muito bem expostas, e isso pode gerar problemas, então você preserva aqui, aqui eu acho que o advogado tem que ser muito bom, muito tranquilo, ele requererá, e ele não abre isso para o cliente dele, e o cliente tem que ter essa tranquilidade, porque vai, sabemos, vai gerar, já gera, e vai gerar mais problemas ainda, para fazer uma coisa, mas de qualquer jeito, ah, é inconstitucional, não tem nada inconstitucional não, isso aí é postergo contraditório, o advogado, repito, a hora que ele requerer, dão a petição para ele, ou a própria parte pode requerer, ação monitória, ela é preservada, mas extremamente ampliada, extremamente, ela vai ser admissível para pagar, fazer, não fazer, entrega de coisa, prova oral, documentada perante o juízo, justificação, vai ser possível para fins de ação monitória, então ela foi extremamente generalizada, e a melhor parte, o advogado não vai trabalhar mais de graça, então se for, houver o cumprimento do mandado monitório, o advogado ganha sucumbência, reduzida, mas ganha, porque hoje na verdade é o grande problema, eu entro com a monitória, o réu paga, e o advogado trabalha de graça, obrigado, então tira as custas, e reduz sucumbência, é exemplo da execução, de título extra, então está preservado aqui, para quem gosta de direito marítimo, o código aqui sim, recupera algo que até hoje estava no Código 39, é a regulação de avaria grossa, o pessoal de San, mas é que está, em São Paulo, capital talvez menos, mas em Santos, Vitória, Rio de Janeiro, isso aqui, é o must da advocacia empresarial, até hoje, tribunal marítimo fica no Rio, é um tribunal administrativo, mas enfim, entre os dois procedimentos, que foram preservados no código, esse aqui é de jurisdição contenciosa, é discutir quanto custa a carga, e os danos do navio, é um dos deveres do capitão, ao atracar no porto, é discutir, se houve avaria, avaria grossa, que tipo de avaria é, quanto custa, e para correr atrás dos prejuízos, inclusive perante as companhias de segura, é um mega processo, demoradíssimo, multilingue, por natureza da própria, e tem uma advocacia extremamente especializada, repito, talvez aqui em São Paulo, seja menos importante, São Paulo capital, mas não para o estado de São Paulo, o porto do Brasil é aqui, e lá os advogados estão adorando, essas novidades aqui, tá, e convenhamos, não é tão longe aqui da capital, Santos também, tá, bom, dentro da jurisdição voluntária, extinção consensual da união estável, nenhuma novidade, mas passada limpo no código, alteração do regime de bens do matrimônio, que é uma das novidades do código civil, que na verdade hoje você não tem um procedimento, passa a ter o procedimento, um procedimento consuetudinário, uma petição comum, explicando tal código, ao meu ver trabalha bem, a interdição, que parte como eu não sei, porque que está na jurisdição voluntária, né, mas o código erra muito aqui, o código é muito ruim nessa parte, ele preserva coisas, tem coisas erradas, a interdição é super contenciosa, já é atual, hoje é curatela dos interditos, muda o nome para interdição, no fundo você vai apurar as razões, e a extensão da interdição de alguém, uma das novidades aqui, é uma hipótese interessante de substituição processual, a casa, em que, o estabelecimento, em que aquele que se quer interditar, eventualmente está internado, a casa passa a ter a legitimidade ativa para pedir a interdição, em amplo contraditório, com o próprio interditando, que é réu, e com a sua família, que pode se opor a isso, o Ministério Público é chamado, tem nada de jurisdição voluntária aqui, né, e aí todo o cuidado, é exemplo do Código Civil, aliás, o Código Civil trabalha muito bem com isso, toda a preocupação multidisciplinar, de se estudar a causa da interdição, a extensão da interdição, quais os atos jurídicos, que vão ser considerados vedados, e os que não, é complexo, é uma coisa complexa, até porque envolve, enfim, uma análise da pessoa, do seu grau de discernimento, que nem sempre é facilmente apurável, então está lá, e para quem gosta, enfim, de direito marítimo, vem mais um, que é esse, sim, estava no 439, a ratificação dos protestos marítimos, e dos processos testemunháveis formados a bordo, trocando minutos, também aqui uma obrigação do capitão, ao atracar no primeiro porto, ele precisa dar publicidade adequada ao diário de navegação, nada mais do que isso, aqui sim, jurisdição voluntária, ele chega lá e fala, juiz, isso aqui é o que aconteceu durante a navegação, para saber, para todo mundo, para ter eficácia erga homens, o juiz publica aquilo, colhe eventuais dúvidas, colhe eventuais testemunhos, dispensa-se aqui, inclusive a tradução juramentada, porque é muito comum, que o próprio capitão não fale português, outros, enfim, marujos, marinheiros, não falham, passageiros, tudo bem, dá-se publicidade, vai-se embora, para uma próxima navegação, está lá. Sobre processo de execução, título extra, aqui a mesma preocupação, a mesma observação, desculpem, que eu fiz. No fundo aqui, embora seja muito longa, o tamanho, são mais de 150 artigos do novo código, exemplo do atual, mas há, na verdade, menos novidades do que, esse número grande de artigos, poderia recomendar, há muita novidade, mas nada assim, escandaloso, nada estrutural, nada absurdo, o que nós temos, na verdade, é muito esclarecimento de dúvidas, relativas à última alteração, recente, aqui da lei 11382, de 2006. Não obstante, como disse, há novidades, uma delas é, a criação de um novo título extrajudicial, na relação, entre o condomínio, e o condomínio, essa é uma discussão clássica, que nós temos, hoje em rigor, o condomínio, que não paga o tal do condomínio, você precisa, o condomínio precisa cobrá-lo, por ação, procedimento sumário, é uma das hipóteses, do procedimento sumário, a minoria da doutrina, o professor Sérgio Chimura, caríssimo amigo, é um dos poucos que sustenta, com base na lei de condomínio, a existência de título extrajudicial, mas é, com o devido respeito ao caríssimo professor, hoje desembargador do TJ de São Paulo, o professor Sérgio Chimura, não é o entendimento prevalecente. O código altera isso, e tipifica claramente, então, quem não pagar condomínio agora, vai ter no boleto, o título executivo extrajudicial, isso serve para qualquer rateio extra, ou ordinário, aprovado em assembleia, ordinária ou extraordinária de condomínio, eu acho que numa cidade, não só verticalizada, mas horizontalizada, como são cada vez mais, isso é uma questão de economia interna, quando é devido haver uma opção política clara, que o código, sabe-se Deus porquê, até agora, não tomou, porque é complicado, não venhamos, se você pagar para o fulano lá, e aí começa a penhorar o direito dele, usar o elevador, está complicado, está melhor saber que pelo menos, e aqui não se fala em protesto de título, porque isso não é um problema de direito material, mas se aceita que, entrei com a execução, o juiz admitiu a execução, mandou citar o réu, é possível a negativação do nome, isso também é possível para o cumprimento de sentença, mas aqui negativa-se o nome, pela execução ajuizada, também aqui, a aposta do código é muito clara, vamos indiretamente, aqui, perante o que é para estatal, tentar constranger o devedor, de alguma forma, ele pagar, adimplir, tentar um acordo, etc. Que fiz um paralelo, então, há aqui uma disciplina muito clara, da execução contra a fazenda pública, fundada em título extrajudicial, isso aqui para o advogado, que mexe no direito administrativo, é uma, acho uma coisa fantástica, porque é clássica, aqui você entrar com a ação de cobrança, com relação a contrato administrativo e tal, em rigor, aquilo é o título extrajudicial, sempre foi com nota de empenho, então, porque o problema está aí, empenha, tem o contrato, assinado pelo devedor, duas testemunhas e não paga, é título extra, então, vem regulamentado, bonitinho, você cita a fazenda para embargar em 30 dias, e depois precatório e RPV, execução de título extrajudicial em alimentos, não é cada vez mais comum fazer acordo para divórcio, para separação, extinção de união estável, o próprio estatuto do idoso, prevê a possibilidade de alimentos assumidos voluntariamente, tudo isso é título extrajudicial, com direito à prisão e tudo, o fato de ser título extra não inibe a prisão, e nos meios de alienação, há algumas modificações, mas a principal é transformar, aquilo que nós chamamos de alienação e asta pública, em leilão judicial, essa diferença entre asta, praça, leilão, desaparece do código, convivemos, ela é formal, hoje já não tem muita importância, mas ela é abolida, vira tudo leilão judicial, e de preferência eletrônico, o leilão presencial será extraordinário, será a exceção da exceção e da exceção, o código aliás, ele é todo pensado já, aqui sim, em leilão judicial eletrônico, feito no portal do tribunal, possível convênio até com entidades privadas, que enfim, já fazem leilões, hoje cada vez mais comum, com uma dinâmica, então, muito diferente do leilão em duas etapas, como nós temos hoje, na primeira, o preço da avaliação, na segunda, preço vil, tudo isso desaparece, tudo isso desaparece, o juiz precisa dizer, qual o valor que ele vai aceitar, no edital do leilão eletrônico, ele já faz, não, vou aceitar, 10, 20% de desconto, do valor, ou, eu quero saber um parcelamento, mais adequado, sai daquela zona de conforto teórico, que nós temos hoje, passa a ser uma coisa dinâmica, e aí a importância até, de uma avaliação, de condições de preço, de mercado, hoje, todo mundo parcela tudo, sem juros e tal, então, é normal que isso tenha algum reflexo, no âmbito judicial também, e aí vem a moratória, o 745A atual, é preservada, e aqui eu acho que, enfim, uma das coisas que eu particularmente não, enfim, dentro do que eu pude fazer, eu opinei em sentido contrário, mas prevaleceu, e esta é a democracia, mas eu não gosto muito disso, a moratória, ela prevalece só para o título extrajudicial, hoje é uma discussão, sobre se ela alcança ou não, o título judicial, sobre se o devedor pode, na etapa de cumprimento de sentença, pleitear o pagamento parcelado da dívida, e ter o direito ao parcelamento, hoje a doutrina diz que sim, diz que não, o próprio STJ já diz que sim, mas prevalece aqui no código, e aí de forma expressa, a opção contrária, data vênia, ao meu ver, é par de um pressuposto equivocado, par de um pressuposto que, pelo título ser judicial, o cara paga fácil, isso não é verdade, é um problema de patrimônio, não é um problema muitas vezes de vontade, então aqui o bom da moratória, é que dispensa o acordo, porque às vezes o acordo é complicado, é um direito do devedor, o direito ele oferta 30%, pleiteia os 70% em 6 vezes, fica sujeito a 1% de juros, correção monetária, no caso de inadimplemento de qualquer parcela, 10%, é um direito dele, não há, e o código, isso deixa muito claro, não tem essa história de falar, mas você é um banco, você tem dinheiro, não tem isso, não tem, isso é moratório, isso é um favor da lei ao devedor, não está falando só se o devedor for um pobre coitado, qualquer devedor, até porque quem tem banco como ex-adverso, e já promoveu a execução, ou cumprimento de sentença contra banco, sabe que banco não é bom pagador não, ele é bom cobrador, banco não tem o dinheiro dele disponível para a gente não, é difícil de achar até no Bacenjude, é, ele sabe, ele sabe lidar com dinheiro, são profissionais, dá embargo de terceiro, você penhora a conta do correntista, é fácil errar, então, a moratória está lá, mas só para o título extrajudicial. Processos nos tribunais, sim, só faltam três slides, fiquem tranquilos, portanto. Bom, o primeiro ponto é, talvez o ponto mais polêmico aqui do código, o código quer, o código de 2015 quer, que as decisões dos tribunais, STF, STJ, e mesmo do TJ e do TRF, dos TJs e dos TRFs, tenham efeitos vinculantes, embora essa palavra vinculante, ela seja usada uma vez só, no código, com esse caráter, mas o código quer isto, ele usa sempre imperativo afirmativo, observar, seão, prevê, inclusive, a reclamação, para deixar bem claro, que aquilo que o STF decidiu, o que o STJ decidiu, tem que ser aplicado, num caso concreto. E ao mesmo tempo, o código trabalha muito, com aquilo que os colegas, tem chamado de precedentes, precedentes, alguns até, então, tem sugerido aqui, que a tendência do direito brasileiro, é, na linha do direito inglês, e norte-americano, do common law, dos precedents, etc e tal. Enfim, eu, particularmente, sou um pouco mais tranquilo, com relação a isso, pé no chão, e olhando a Constituição. Eu acho que, se o código quer mesmo efeitos vinculantes, o código incide em flagrante, em constitucionalidade. Aqui, no Brasil, porque nós não estamos na Inglaterra, que sequer tem Constituição escrita, nós não estamos nos Estados Unidos, que tem uma Constituição escrita, desde o século XVII, foi poucas vezes emendada, de lá para cá, né, nós temos uma Constituição muito clara, que foi, inclusive, emendada, pouco mais de dez anos atrás, para dizer quais decisões dos tribunais, em que condições, tinham efeitos vinculantes. Veja, isso é uma opção política, né, constitucional, não infraconstitucional. Então, pouco importa o que o código quer, essa minha opinião. Nós temos, sim, súmulas vinculantes do Supremo, e nós temos efeitos vinculantes no controle concentrado de constitucionalidade, que é uma coisa bem diversa. Agora, não dá, salvo engano meu, para a lei generalizar isto, para quaisquer outras decisões, por mais, eu evito o nome precedente, eu tenho usado o nome, paradigmática dos tribunais. Ninguém duvida que não seja o ideal. O STJ decide, todo mundo decide igual, em termos de previsibilidade, de segurança, de isonomia. Só que, nós sabemos que o próprio STJ adora fazer o seguinte, hoje ele decide assim, amanhã decide assado. Isso é inconcebível, num país de common law. Essa é a discussão. Então, o exemplo tem que vir de cima, é uma outra lógica de pensar o direito. Aliás, se nós fôssemos mesmo um país de precedente, um país de common law, por que a gente está discutindo um novo código? Legislado. Que está em vacácio legis. Nós estaremos discutindo as últimas súmulas dos tribunais. Achei que súmula de tribunal é coisa de brasileiro. Ninguém que tem precedente tem súmula de tribunal, é porcaria nenhuma. Entendeu? Então, é outra lógica. Nós estamos discutindo lei. E fofoca. Eu fiz isso no STJ. Me chamaram para dar uma palestra. Eu vou falar o que eu acho que tem que falar. Eu falei. Falei para os ministros. Pessoalmente, repito aqui, com mais tranquilidade ainda. Lógico. Não sei se eu como ministro, eu peço vênia. Mas, o código, na maior parte das vezes, censura a jurisprudência dos tribunais superiores. Estabelece lei, regra, artigo, contra a jurisprudência. Contra. Sobretudo, quando fala de recurso especial extraordinário. Bem ou mal, o STJ fala uma coisa? Não, é outro. Muda, muda, muda. E ainda, expulsão de motivo, temos que acabar com a jurisprudência defensiva dos tribunais. Ainda de forma, ainda instigando o tribunal. Que precedente? É o contrário. Somos típicos país de civil law. Até a lei manda e a jurisprudência vai amanhã ter que ser relaborada à luz do novo código. Isso é, é o próprio código assumir isso. Não tem como fugir disso. Enfim. Cuidado, então, com efeitos vinculantes. Em rigor. Eu gosto de ver o professor Nelson Nery, eu sou louco sozinho, estou bem acompanhado. O professor Nelson Nery disse que é inconstitucional. Também que bom. Que bom. Fui aluno dele. Acho que aprendi alguma coisa aqui, pelo menos isso. e precedentes é outro histórico. Precedentes aqui a gente pode usar como nome comum. Direito jurisprudencial, súmula, mas não é o precedente do direito norte-americano, muito menos do direito inglês. O que existe no código é a criação do que ele chama lá no 928 de julgamento de casos repetitivos. São exatamente lugares onde, de onde derivam as decisões paradigmáticas que o código quer que sejam observadas pelos demais órgãos juracionais. Quais casos são esses? Recurso extraordinário e recurso especial repetitivo, que nós já temos hoje, levado às últimas consequências. E a criação do novo, essa é uma novidade, IRDR, ou incidente de resolução de demanda repetitiva. Esse aqui, sem prejuízo, que vai ser discutido em relação ao curso é mais ou menos o seguinte. Começa a pipocar na primeira instância um caso repetitivo, coisa mais comum. discutir, por exemplo, o aumento da tarifa de água no estado de São Paulo. A gente tem culpa. Enfim, e é interessante a discussão à luz do consumidor, porque me incentivam a poupar ao mesmo tempo que aumento a tarifa. É óbvio, o equilíbrio econômico-financeiro evidentemente está complicado. E eu, como consumidor, eu posso fazer uma coisa? E aí? Eu pago outro título? É interessante a questão. Mas, enfim, só para sugerir um, entre muitas questões. Um agravo, outro agravo, primeira vara, aqui só tem mais de 50 varas. Chega lá uma decisão dessa lá no tribunal. Um agravo de instrumento contra essa decisão. O juiz deu uma tutela, não aumenta. Ou aumenta, põe embora. O tribunal de ofício pode falar, opa, opa, estão pipocando tese jurídica que para tudo, para, suspendo tudo na justiça e no juizado. Eu vou pegar esse caso aqui do professor Zarif como paradigmático. vou julgá-lo de forma caprichada e o que eu decidi aqui vale para todo mundo. É o incidente de resolução de demanda repetitiva. É isto. Nada mais do que... É isto. O pessoal fica querendo justificar isso na Alemanha. É isto. No Brasil ficou com esta cara. É isto. Nada mais do que isso. E mais, se alguém recorrer para o STF, para o STJ, é o Brasil inteiro. No meu exemplo aqui não vai dar certo porque é a questão estadual, né? Mas outras tantas questões, qualquer relação de consumo, plano de saúde, mil hipóteses que a gente consiga pensar vai dar isso para efeito nacional. E o mais interessante, porque ninguém nega que o TJ não é segunda instância do Juizado Especial. Ninguém nega que o TRF não é segunda instância do Juizado Especial Federal. Ninguém nega que o STJ não tem nada a ver com o Juizado Especial. É um absurdo. Precisa mudar a Constituição. Eu tenho pregado isso. Tem que mudar a Constituição. para admitir Recurso Especial para o STJ e não admitir por ato administrativo do STJ reclamação. É um absurdo. Reclamação do quê? Se a competência não é dele. Usurpa a competência que não é dele. Não é um problema. Tem que mudar a Constituição para albergar a hipótese. De qualquer forma, a lei não se preocupa muitas vezes com a Constituição, como eu falei de início. Então ela atravessa e cria esse incidente de resolução de demanda repetitiva. O que é importante é isso. Aí o código ele capricha. Quando eu digo decidir de forma bonitinha, é verdade. É um processo que demora um ano de maturação sobre a compreensão da tese. Então todos os argumentos favoráveis e todos os argumentos contrários à tese terão que ser explicitados. Aí a importância do amicus curi nas intervenções como amicus curi é muito importante. A audiência pública com especialistas, economistas, sociólogos, médicos, religiosos, enfim, o que for para decidir, bem decidir aquela questão. Menos mal. Agora, mesmo se fosse um sistema de precedente da Inglaterra ou dos Estados Unidos, a gente tem que lembrar uma coisa que às vezes a gente não lembra. Não quer dizer que o meu caso seja igual. Então mesmo lá, às vezes o meu caso tem peculiaridades que afastam aquele precedente. Esse que é o problema. Então não é isso. É a riqueza do nosso dia a dia. Por que não se aplica aquela lei a mim? Porque é diferente. Porque a minha situação é diferente. Porque o meu é o idoso, é um deficiente, é um velho, é um novo, é uma outra situação. Aqui não é um contrato de leasing, é um contrato de arrendamento. Muda. Não é assim? Muda o fato, muda o direito, seja a norma ou seja o presidente. Então tudo isso está indexado aqui. O fato é que a lei é brava. Se deixar de aplicar a decisão paradigmática ou aquilo que o código chama de, ou quer que se chame de precedente, cabe reclamação para corrigir. Independente dos recursos, cabe a reclamação que é expressamente regulada no código. Isso aqui precisa analisar bem, entender bem. Bom, fora disso, a atuação monocrática do relator é mais bem desenvolvida. Na verdade, o código quer que o relator atue monocraticamente com mais frequência do que ele atua. nós aqui na Justiça do Estado de São Paulo vemos com menos frequência relatores atuando monocraticamente. Até existe um outro desembargador, um outro desembargador que atua mais monocraticamente, mas é menos comum. Em termos de TRFs, inclusive da terceira região, de São Paulo, Mato Grosso do Sul, isso é muito mais frequente. Enfim, o código aposta que para agilizar o trabalho nos tribunais tem que ter mais atuação no relator. A contrapartida é o agravo interno. Hoje, o que nós chamamos de agravo regimental, que é uma criação, no fundo, jurisprudencial, regimental, de recurso da decisão monocrática para o colegiado, passa a ser regra expressa em lei. Toda a decisão monocrática, toda a decisão monocrática proferida pelos relatores ou pelas relatoras no âmbito dos tribunais passa a gerar o agravo que ficou com o nome interno. O revisor é extinto. Hoje, na verdade, há uma figura em extinção. Hoje nós temos revisor em apelação, ação recisória e embargos infringentes. Os embargos infringentes desaparecem, apelação recisória mantidas, mas sem revisor. Sustentação oral, hipóteses ampliadas, ampliadas, a possibilidade do julgamento eletrônico, é algo que São Paulo começou a fazer e depois acabou não dando certo, mas que o código aprovou. Então, não havendo discordância no grupo, enfim, na turma ou na Câmara, no colegiado que vai julgar. Não sendo o caso de sustentação oral, pode-se julgar eletronicamente para ganhar a velocidade e ser intimado no resultado, mas pode-se opor a isto sem precisar justificar. Mas se for caso de sustentação oral, inclusive no agravo de instrumento da tutela da interlocutória de mérito, vai caber sustentação oral. Agravo interno de processo de competência originária de tribunal, mandado de segurança, abeasdata, mandado de junção, tudo isso vai caber à sustentação oral. E o código também admite a sustentação oral por transmissão tecnológica, enfim, por... como é que chama isso? Por vídeo, por qualquer coisa dessas. Aí talvez a atuação da UAB seja muito importante. de disponibilizar nas casas do advogado do interior a tecnologia para que o advogado do interior, do litoral, a gente sempre fala interior, esquece do litoral, mas possa estar presente na sala de audiência do TJ ou do TRF, enfim, sem se deslocar para o palácio. O que eu digo, para nós aqui, vai convenhamos, é muito fácil. A sustentação oral daqui a 10 minutos, a gente, mesmo sem bicicleta, consegue chegar lá. Porque a gente está do lado. Mas, enfim, mesmo o estado de São Paulo, que é pequeno em padrões brasileiros, é mediano, em termos geográficos, temos comarcas a 650 quilômetros daqui, etc e tal. Então, isso com relação à sustentação oral. Precisa ver como é que vai funcionar isso, vai ser bem legal. Recursos. O rol dos recursos vem no 994. Para quem analisa o 994, há uma redução nominal de recursos, não numérica. mas nominal. Porque nós não vamos achar no 994 o agravo retido, e eu posso dizer o agravo retido realmente desapareceu totalmente. Todas as interlocutórias que não são agraváveis de instrumento são rediscutidos ou podem ser rediscutidas na apelação ou nas contra-razões de apelo. Então, o juiz indeferiu uma prova. O que cabe? Nada. Cabe esperar. Dependendo da decisão, você reaviva aquela discussão preliminar, cerceamento de defesa, o clássico. Mas sem precisar protestar, sem precisar agravar. Ah, não tem preclusão. Não, aqui tem outras. Mas não é essa preclusão. Essa preclusão da interlocutória não agravável de instrumento, ela desaparece no código. Não generalizem a afirmação. Há preclusões no código, várias, mas não estas. Estas você vai discutir em preliminar de apelação ou de contra-razões de apelação. As demais interlocutórias são recorríveis na medida em que, interlocutório de primeira instância, na medida em que haja previsão expressa no código, que é uma enorme diferença e algo que aí sim nos remete ao código de 39. Serão interlocutórias recorríveis aquelas do artigo 1015. Só. Só. A pergunta pronta de todos nós aqui é saber o que fazer numa interlocutória não prevista no 1015. E a resposta pertence ao futuro. Vamos ver qual o comportamento do próprio advogado, da própria advogada, do próprio juiz, do próprio tribunal, promotor, defensor, em relação a essa questão. Eu acho errado, particularmente, que nós fiquemos insinuando. Se não cabe agravo de instrumento, cabe mandato de segurança contra a arte judicial. Acho que a gente tem que preservar o MS contra a arte judicial para um caso absolutamente fora do comum e onde as opções feitas expressamente pelo legislador no 1015 não funcionem. De outra parte, eu tenho sustentado que é importante a gente ler o 1015 de forma extensiva. Nada de rol taxativo e tal. Porque o que eu digo, o legislador acha que sabe tudo e não sabe nada. A maior parte do legislador não sabe qualifica o fórum. Até porque são políticos. Políticos que, inclusive, hoje estão envolvidos em escândalo na página do jornal de hoje. É esse tipo de gente que faz lei. Não é o jurista. E muitas vezes o jurista não sabe benefica o fórum. Sabe benefica o tribunal superior. Fórum. Isso aqui é fórum. Agravo de instrumento. O cara não sabe como é que funciona lá. Então ele faz um cálculo por aproximação. E tem uns foras aqui absurdos. Por exemplo, eu alego incompetência absoluta. O juiz rejeita. Não cabe agravo. Ou acolhe e manda. Não cabe agravo. Porra, não cabe agravo. Não cabe agravo. Como assim? Não cabe agravo. Então ou eu interpli ativamente a rejeição da convenção de arbitragem ou eu não vou ter agravo. Atacar o mandado de segurança. Não, é melhor falar que então aí problemas de competência geram agravo. Era melhor que se tivesse escrito qualquer problema de competência e tal. Mas aqui o pessoal do próprio Senado estava querendo a todo custo reduzir recursos. Tem que reduzir. Pouco se importando com as consequências. data vênia. O agravo de instrumento é algo equivalente à penicilina. É algo incorporado à cultura brasileira da advocacia, da magistrada, de todo mundo. Ah, mas tem agravo demais. Bom, algum outro problema. Não é o problema do agravo. Por que tem agravo demais? Aí começam ser as discussões. Já fizeram estatística de saber quantos agravos são acolhidos ou rejeitados para saber se o juiz da primeira instância está errando muito, errando pouco, etc. Enfim, nada, nada. É no chute. E isso é um problema. O que eu não acho é que, então, cabe o mandado de segurança. Eu acho errado isso. Eu sou professor de graduação, lógico, não estamos numa graduação. Aqui o discurso é muito diferente. Mas eu me sinto muito responsável amanhã em criar um monte de gente que não entenda nada de processo e que acha mesmo que cabe o mandado de segurança porque a lei diz que não cabe nada. Não é a construção do mandado de segurança contrato judicial. Eu não posso ensinar isso. Está errado ensinar isso. Não é porque não cabe. Há algo a mais na decisão. Além do não caber o agravo de instrumento. Então, é o que eu diria melhor interpretar ampliativamente o 1015. Agora, convenhamos, é um rol que dá muito bem para o dia a dia. As principais decisões estão aqui. Tirando provas, o que não é novidade nenhuma, já hoje não cabe agravo de instrumento em prova. Em rigor, é agravo retido hoje. É agravo retido. Tutela provisória. Tirando esse negócio da competência que escapou. Está tudo lá. De forma até repetitiva. Até porque o código em muitos momentos prevê o agravo de instrumentos para todas as decisões em cumprimento de sentença, todas as decisões em inventário, todas as decisões em execução de título extrajudicial, todas as decisões em liquidação. Tudo isso é agravável. Então, não é assim tão pequeno o rol, diferentemente do que insinuam aí. O efeito não suspensivo dos recursos é a regra. Na verdade, já é a regra. Ah, desculpa. Só. Aqui outra coisa que eu esqueci. Desculpem. Eu esqueci de anotar aqui. Mas os embargos infringentes desaparecem. O que existe no lugar dos embargos infringentes é algo que os tribunais não gostaram muito nem um pouco, não. Porque eliminaram o recurso, mas criaram uma hipótese de colegiamento de ofício. Isto é, de acordo com o novo código, apelação, dois a um na apelação, é obrigatório aquela Câmara se reunir com mais dois para tentar desempatar. desempatar, não. Para tentar virar o placar, né? São, como se fosse, sim, embargos infringentes de ofício. Só que, generalizadamente, deu maioria, tem os embargos infringentes de ofício. Artigo 924 do novo código. É mil vezes pior. Porque os embargos infringentes, meu mal, dependem do advogado. Dependem do interesse do recorrente. Não vou entrar com embargo nenhum. Agora não, é de ofício. Então, aquela história, aqui em São Paulo a gente tem essa experiência, porque as nossas câmaras são grandes, né? Então, lá tem três julgando e dois que, na verdade, já estão preocupados com outras questões. Estão lá revisando o voto. Estão trabalhando como nós. Eu não tenho voz aqui e estou preparando a minha intervenção, mas daqui a pouco isso é a coisa mais comum. Estou já na minha pauta lá. Esses dois outros, o quarto e o quinto, tem que ficar de olho já. Porque deu divergência, deu divergência, eles podem votar na própria sessão ou retomar o julgamento na sessão seguinte, ter garantido a renovação da sustentação oral. Eu acho isso, particularmente, eu adoro essa ideia. Agora, só não me venham falar que isso vai tornar o processo mais rápido. Não vai. Eu acho que vai até tornar o processo melhor. Por quê? A gente está discutindo fato. Eu gosto de segunda instância, porque a gente discute fato, discute reexame de cláusula, discute tudo aquilo que o STJ não pode discutir. Porque é um recurso especial, porque é um recurso extraordinário. Então, a mim, eu acho que até os embargos infringentes deveriam ser preservados, particularmente. Indo um pouco na contramão. Para quê? Para enaltecer a primeira instância e a segunda instância. Enfim, o que fica aqui é esse embargos infringentes, entre aspas, de ofício. Não é recurso, porque é de ofício. Bom, aí sim, o efeito não suspensivo dos recursos é a regra. A única exceção no código, a única exceção legal, é justamente a apelação. Para a apelação, preserva o que nós já temos. Como regra, o recurso de apelação tem efeito suspensivo. O que significa dizer isto? Significa dizer que a sentença é publicada e ela é ineficaz. Eu acho isso um dos piores pontos do novo código de processo civil. Até porque o anteprojeto tirava o efeito suspensivo da apelação, o projeto do Senado tirava o efeito suspensivo da apelação. Isso foi a ideia da Câmara dos Deputados de reintroduzir e o pior não foi isso. O pior foi o Senado, quando o projeto voltou para falar é mesmo, é melhor manter o efeito suspensivo da apelação. É um código do século XIX, nesse particular. Todos os códigos do mundo não têm mais efeito suspensivo da apelação. Pior, nós temos tutela provisória. Tutela provisória, tudo bem. Efeito suspensivo, tirar e admitir a execução provisória, que o código chama de cumprimento provisório da sentença, não. Então, é um contrassenso. É um contrassenso. Tanto que a tutela provisória fundamentada na evidência, você lembra que eu discerni? Tutela fundamentada na urgência e na evidência. Vai ser um elemento aqui para tirar o efeito suspensivo da apelação. Particularmente, isso é um tema muito caro para mim, eu sempre gosto de deixar isso registrado. Foi com este tema a possibilidade, vou usar a nomenclatura de hoje, da tutela antecipada ser usada para tirar o efeito suspensivo da apelação. Isso há 20 anos atrás. Essa foi minha tese de doutorado na PUC. São Paulo, eu defendi isso em 98, a ideia. Que, para mim, ela é plenamente válida diariamente. Então, eu particularmente não vejo nada de novo aqui. Novo seria tirar, a lei tirar o efeito suspensivo. E não você viabilizar o juiz dar uma tutela para tirar esse efeito. É diferente. Uma coisa é a lei tirar. Efeito suspensivo opelégis. Outra coisa é o juiz. Efeito suspensivo opelégis. Muito diferente. Porque na lei é automático. Quando é o juiz que tem que tirar, eu tenho que convencer o juiz. E o juiz pode não se convencer. Mas, o código disfarçadamente, ele quer de forma muito clara. Muito mal escrito isso aqui. A tutela da evidência é um antídoto do efeito suspensivo da apelação. Rigorosamente, repito, particularmente para mim, não tem nada de novo, mas o novo código quer assim. Notícia de prazos. Todos os recursos. Salvo os embargos de declaração. Prazo de 15 dias úteis. Todos. Para interpor e para contra-razoar. Salvo embargos de declaração. Predireto ao ponto. Agravo de instrumento em 15 dias? Sim. Para interpor e para responder. Agravo interno. Hoje é 5, né? Em 15 dias? Sim. Única exceção em bargos de declaração? 5 dias. Mas 5 dias úteis. Tá? 1.003, parágrafo 5. Uma outra novidade importante nos recursos, assim também, para esse nosso apanhado geral, é a extinção da admissibilidade da apelação no órgão de interposição. E o mesmo raciocínio se aplica ao recurso ordinário processo civil. Recurso ordinário, mandato de segurança, né? No tribunal, não tem nada a ver com recurso ordinário trabalhista, até porque ele não tem efeito suspensivo, é outra história. Os trabalhistas estão discutindo muito se isso vai se aplicar ao processo de trabalho, uma discussão muito importante por causa do artigo 15 da lei, do código, tá? Se isso chega lá ou não, porque eles têm regras específicas. Mas, para nós, aqui no Cível, apelação, recurso ordinário constitucional, recurso especial, recurso extraordinário, serão interpostos perante o juízo pro relator da decisão. As contrarrazões serão abertas, a intimação para as contrarrazões será feita perante o juízo pro relator da decisão e seguirão para o tribunal automaticamente, independentemente de juízo de admissibilidade. O juízo de admissibilidade vai ser feito uma vez só, perante o tribunal, que julgará o recurso. Foi isso. Duas, três semanas atrás, o ministro Gilmar Mendes apareceu na Folha de São Paulo criticando o novo Código por isto. A principal preocupação dos excelentes era essa. Mas como? Extinguiram aí o juízo de admissibilidade do extraordinário, do especial, a gente não vai dar conta. Não vai, porque a triagem hoje é feita, sabemos todos, nos TJs e nos TRFs. Enfim, o Código acabou com isso. O que vai acontecer é outra história. E aí começaram as especulações. Ah, vamos mudar o prazo de vigência do Código para dar mais tempo para a gente se preocupar. Isso foi muito mal recebido pela academia que sugeriu a essas pessoas que estudassem. A academia não perdoou. Meu amigo, estamos discutindo essas cinco anos. Mentira, tá? Isso aqui apareceu há menos de um ano atrás durante o projeto da Câmara, que acabou prevalecendo, mas ninguém tinha falado disso até então. Eu gosto de ser muito honesto, muito transparente. Isso aqui é novidade mesmo para quem discutiu o novo Código. Isso é mais novo, não surgiu do nada. mas foi da Câmara. Isso é segundo o semestre de 2014 para frente que isso aparece. Antes não estava assim não. Enfim, ou até, e o que na minha opinião é o pior, é fazer um convênio do CNJ com os TJs e TRFs para manter como está. Ou seja, ato infra-legal burlar regra de competência legal. É por isso que a gente não sai do buraco. Não tem a menor condição. desculpem, mas não tem a menor. Isso é básico. É o que eu digo. A criança do primeiro ano do direito da faculdade nível E já sabe responder essa pergunta. Oi, pode um ato infra-legal burlar a competência constitucional? Não. Mas no Brasil pode. Ah, tá. Você não perguntou o que era no Brasil. Você desculpa. No Brasil, com certeza. Porque se não perguntou, fez a pergunta completa. Então é isso que vai acontecer aqui. Vamos ver. Quem viver, verá. Eu acho isso importante. Veja, a gente perde muito tempo na apelação hoje, hein? E mais, o tribunal... Mas, pô, o cara recorreu 35 dias depois do prazo. Cássio, é claro que é intempestivo. Deixa o juiz dar uma canetada. O problema é esse. O que se fizer o juiz e fala que é intempestivo, o que eu faço? Eu agravo. Então, pra ter um recurso, eu tenho dois. É melhor, vai subir. O tribunal já fala uma vez por todos. Aí intempestivo vai caber, agravo ainda, mas já tá lá. Então, aí elimina efetivamente um recurso. O agravo, esse agravo de subida de recurso especial extraordinário, que é mantido com uma outra cara, mas o agravo que a gente conhece hoje é eliminado. Não tem mais juiz de admissibilidade. Aliás, que juiz de admissibilidade é esse que nunca se admite? Quem é que já viu recurso especial extraordinário? Sobretudo extraordinário. Permite-me dizer, é raríssimo, é dificílimo. Então, outro dia, eu comentei um colega, o colega me ligou, comemorou. Cássio, o meu recurso especial foi admitido pela letra A e pela letra C. Meu Deus, precisamos fazer uma festa. Porque, olha, eu acho que erraram. Desculpa. Porque, por muito menos que isso, o cara não se aguentava. Falei, méritos do colega. Vamos ver o que o STJ diz, porque foi só aqui no STJ. Eu acho que era algum processualista lá, que ele adorou a questão, falou, que beleza, quero ver o que o STJ vai dizer. Enfim, não posso falar mais. Não, fazenda, é o que eu digo. Eu não tinha feito a pergunta completa. Fazenda, para fazendas, tudo. Para nós, particulares, que é a lógica do Estado Constitucional de Direito Brasileiro. É uma lógica invertida. Nós somos empecilhos à obtenção e ao atingimento da finalidade pública. É o contrário. É uma forma perversa, de vou pensar. Nós, contribuinte, o administrado, o jurisdicionado. Somos empecilho à consecução da função pública. Falando isso, ah, faz sentido. Olha que deturpação. Que loucura, né? Deus queira que estejamos errados. Reflexões finais. Fora essas, das entrelinhas que são as mais legais. Temos que ter compreensão dos limites de um novo CPC. Data vênia, por melhor que seja o nosso curso e será, à exceção dessa aula aqui, que só quer chamar a atenção de vocês e, na verdade, preparar a sala para o resto das reformas e tal, para começar de verdade a semana que vem. Mas, veja, o novo CPC não faz milagre. Tem muita gente que está indo na TV, está falando, blog e tal, está prometendo e não vai entregar. Isso é político, né? Não tem a menor condição de você sustentar que o código vai promover muito menos em um curto espaço de tempo algo de bom, algo de melhor na administração da justiça. Pelo contrário, a quantidade de dúvidas, de inquietações, de preocupações fundadas é incalculável. E mais, se esse código entra em vigor, se uma estrutura adequada, por exemplo, para conciliação e mediação, o código naufragou. Se o código entra em vigor amanhã, em meados de março, seja quando, né? Meados de março de 2016, sem eu ter resolvido o problema da admissibilidade do recurso especial extraordinário, o código naufragou. Quem vai pagar a conta, gente, é que está. O doutor falou e falou bem. Lamentavelmente, somos nós. O júri, não é o advogado, é o jurisdicionado. Pagando muito caro essa conta de falta de estrutura. Veja, o STJ é um tribunal para 66 ministros. Eles julgam com o mínimo constitucional previsto que são 33. Quem está pagando essa conta? Somos nós. O jurisdicionado está pagando a conta. A gente não tem acesso. Ah, mas tem recurso especial demais. Bom, briga de vizinho no Brasil é lei federal? É lei federal? Você quer o quê? Porque o dia que a gente for uma república federativa de verdade, a briga de vizinho vai ser lei estadual. A última instância é o TJ. O TJ não vai fechar a porta. Como não fecha? Não confundamos, eu sempre tenho razão e não tenho razão. Não fecha. Então, essa é a lógica. então temos que ter compreensão disso. Não tem mágica aqui. Pelo menos eu acho. Ao mesmo tempo, temos que criar um novo padrão cultural processual. Não sei se melhor ou pior, mas um novo padrão do autocomposição, do não litígio, do direito jurisprudencial. Repito, não é o efeito vinculante, mas é aprender, os próprios tribunais aprenderem, que súmula não pode querer substituir lei. que o tal do precedente deles é muito mais amplo do que um enunciado como aqueles que a gente está acostumado com a súmula A, B, C, 1, 2, 3, insinua, né? Que a questão é muito mais complexa. Ninguém duvida que a gente precisa de previsibilidade, segurança, até esqueci de falar, mas falo aqui, se descrever, mas digo, isonomia. Mas há outros mecanismos para obter isso. No direito brasileiro, processo coletivo, ação coletiva. Mas pergunta, quem é que quer ação coletiva no Brasil? Certamente não são os réus ou os possíveis réus, né? Então, são questões para se pensar. Não obstante, eu quero passar uma mensagem de um otimista realista. Eu não sou pessimista. Nada do que eu falei é pessimista. É de um otimista, seu código tem vantagens, tem qualidades, tem coisas boas. Repito, o que eu falei logo no início, às 5 da manhã, ele é um código que é deixar, cuja leitura, mesmo do texto seco, é muito reveladora, mas sou um otimista realista. Eu sei que o código, por si só, por melhor que seja, não resolve por si só os problemas. Gera muitos problemas e pressupõe a solução de outros problemas, outros gargalos estruturais, administrativos, políticos, orçamentários, para que ele possa ter condições ideais de boa aplicação. No fundo, o que está acontecendo é isso. O código está indo, mês após mês, a vacácia e o legis está sendo consumida e não há nada de estrutura nova. Sem estrutura, pouco importa o novo código. Ou importa muito pouco. Precisa mudar, precisa mudar regimento, precisa concursar mediador, precisa concursar conciliador, precisa acertar remuneração de conciliador, de mediador, precisa criar prédio muito mais do que a gente já tem, porque senão vai represar tudo lá, vai ficar 8 anos antes de abrir o prazo para a contestação. E aí o réu, sobretudo, o que não tem razão vai achar ótimo, esperar na fila, porque são 10 dias antes da audiência. Daqui a 7 anos e 5 meses eu preciso peticionar dizendo que eu não quero. Se eu quiser agir de má fé, é uma beleza, não precisa de muito mais. Então, esse é o problema. Agora, isso não nos desautoriza a dar de ombros para o código, porque ele nos atinge integralmente, diariamente, menos mal que seja só em dias úteis. Então, gente, muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.